Quinta-feira, 22 de março de 2024, duas horinhas de muita baguncinha aqui na... Agora, a zoeira vai entrar em campo, no ar, barba, cabelo e bigode! Ratinho! João Cláter! Lelinho! Rosam! Não, desculpa! Dança, gatinho! Dança, 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 dança! Dança, dança aí lá, fingindo desinteresse e que não tá nem conectado, ó! Eu acho melhor não tocar no nome do cara, né? Tudo bem, Dereck Dieter, tudo bem! Já rolou, já fez gracinha, acabou isso! Já viralizou! Eu também, né, defendendo o Lelinho, não, mas a coisa aconteceu, hoje já é outra zoeira, já, a gente vai um bola pra frente aí, né, não, Lelinho e Gustavo? É, até mesmo porque o cara tá puto, né, e com razão! Aí, ó, vamos viver do passado! É, exato! Vamos falar outro nome, Lorival, 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 pronto! Também não, também não! Ah, esse não pode, não! Não! Tem nomes que não podem ser ditos, entendeu? O que, por exemplo? Não, vários nomes, é... Deixa eu ver aqui, nomes que não podem ser falados! Hum, eu sei um, eu sei um que você não gosta, toda vez que eu toco nele, você não gosta! É mesmo? Qual que é? Não vou falar, porque você não vai gostar! Fala só pra me ver aí! Fora do ar, aqui eu falo! Vai, vai, vai! O que é isso? Você não gosta que falam! Não vão falar também! Mas tem que respeitar, né? Tem! Então, pronto! Então, Rossano e Lorival tá proibido! Vamos falar, então, de Tércios Lúcios! Falou de novo! Tércios Lúcio! É, Rafa, você devia ir pro Pestalozzi, de vez em quando, assim, pra você pegar uma noção, talvez, sei lá! É... Mas o que que tem, gente? Você tá perdendo amizade com o Lélio, o Lélio te leva pra sua casa, ele te leva lá pra comer... Leva pra minha casa? Não, leva lá na casa dele! Você tá dirigindo agora? É, você vai pra casa dele, você janta lá, todo mundo sabe, almoça lá várias vezes... E essa dividida pra você é ruim, porque apresentador tem um monte com a comentarista, é difícil! É pouquíssimo! Né, Serginho? Fica ruim pra ele essa dividida aqui! É... Ele, quando ele fica chateado aí sem ter pra onde vai, ele sempre fala, ó, vou lá na casa do Lélio! É... Levar cerveja e ficar lá! É... Fica lá na varanda... Só beliscano! Não podemos mais brincar com o Gordex! Cê sabe desses negócios! Cê viu? Brincaram com o Flávio Dino lá, o Flávio Dino falou assim, ó, isso aí pode... É... Não, mas você fala de gordo? O Toffle foi brincar com aquele negócio de gordo! Mas eu sou gordo, eu posso zoar também, ué, não tem problema! Eu tenho local de fala! Eu também! Você tem gordura de fala! Você pode zoar um cara de feiura e você tem local de fala! Não, não, senhor! Eu não! O Serginho é ex-gordo! Ex-gordo não pode falar de gordo mais! É ex! É verdade! Eu posso falar sim! Posso falar de gordo! Posso falar de quem tem belilio! Posso falar tudo! Voz fina! Voz fina! O Lélio já tá sem paciência! Olha a cara dele como é que tá! Ele não tá com muitos amigos não! Desculpa! Ô Lélio, vamos sair montar um programa, Lélio! Eu e você só! É o Flamengalo direto do Bonfim! Deixa esses trouxas! Demorou! Demorou! Já basta! Ó! Falou que o programa é o quê? Se eu e o Lélio, se a gente sai desse programa, acaba esse programa! É verdade! É verdade! Eu vou ficar, porque eu quero meu salário! É verdade! Também! Eu não sei se o programa vai continuar, mas eu quero ficar aqui! Eu nunca vou pedir pra sair, né Toton? Não! Porque é só desvantagem, né? Se pedir pra sair, é só daquele filme! Que peçam pra você sair! Exatamente! Hoje o cara do ônibus falou comigo esse motorista, o Elias! Um abraço, Elias! Falei assim, ué! Vocês tão fazendo mais televisão não? Você não quis mais não? Eu falei, não! Eles mandaram embora! A vida é assim! Bom! Perdão, Lélio Gustavo! Desculpa! Me passei! Foi moleque! É! Não é porque você tá usando um sutiã amarelo hoje que você pode chegar! Ó! Você tá conseguindo ver meu mamilo? Deixa eu mostrar ele de você! Sutiã amarelo! Sutiã amarelo! Sutiã amarelo! Pô! Isso é bustier, pô! Não é sutiã não! Isso é bustier! É bustier! Pra quem não... Pergunta o Lélio! Lélio não lembra o que é bustier! Não lembra, Lélio? Não! Olha lá, Lélio! Aqui, olha aqui! Pode me zoar! Pode me zoar! Eu não ligo, não! Não! Abra! Abre! 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 É bustier! Isso aí é um camisinho com boca, pô! É! Boca, astier! Isso é um tomara que caia que ninguém fala tomara! É verdade! Tomara que fique! Tomara que eu saio! Ai, ai! Pronto! Já me zoaram! A gente mudou o foco! Vamos fazer os desagos do programa de hoje pro Lélio não ficar chateado! É verdade! Enquanto eu não vejo o sorriso do Lélio, eu não sossego hoje! Exatamente! Vamos fazê-lo rir! Plena sexta-feira o cara tá assim amargo! Não, mas tá com razão sim! Eu tô achando que vocês estão se passando aí! Mas vai lá! Vai! Vai! Robinho é preso e vai cumprir pena em presídio de Tremembé! Olha aí! Já dormiu lá? Já! Pernoitou! Nós vamos trazer aqui quem já ficou preso em Tremembé! É mesmo? Onde Robinho está! Nossa! Fizemos o levantamento! Tem gente famosa? Tem! Muitas! Suzy! Passou lá muito tempo! É, o filho do rei também! É! Não! Fala todos de uma vez aí! Não precisa dar notícia! Tem mais! Pai de Neymar posta a nota dizendo que não vai mais ajudar Daniel Alves! É! Ele negou a fiança! É! Você viu? O pessoal foi em cima dele e disse, não! Vamos fazer o seguinte! Não vamos pagar nada não! Eu não quero pagar nada! Lá 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 lá! Seleção de Dorival em Clá... Encara, né? Encara é fogo! Seleção de Dorival em cara em Inglaterra! Amanhã em Wembley! É! O Dorival vai arrumar hein Lely! Será? Não! Vai aguentar! Amanhã eu não quero que ele arrume nada! Eu só quero que ele seja goleado! Embora a Inglaterra também tenha tido aí uma grande baixa pro jogo de amanhã! Proposta! Grada Milito e treinador se aproxima do galo! Ó! Olha o sorriso lá! Olha o sorriso! Ah! Mas vamos ter falado que não tava vindo e tal! Mas que confusão hein! É! Não é? Pois é! Pirulito! Pirulito chega que dia? Quem? Pirulito? Ah não! É pirulito não! Como é que é? Milito! Milito! Que pirulito véi! Como diria Valdir Barbosa! Tá chegando! É! No Miami Open, Ronaldo presenteia Alcaraz com camisa do Cabuloso! É! Você viu autografou tudo! Legal! Alcaraz! Aí ó! Pra você! Do fenômeno! De um fenômeno pro outro! Alcaraz! Popó! Aceita desafio! E vai encarar Vitor Belfort nos rings! Ó! Você viu no vídeo dele? Vai passar aí hoje! O que que ele falou do Belfort? É gente! Já tá criando também uma polêmica igual o Bambam né? Eu acho que o Belfort ele se movimentou aí! Porque tá muito escondido aí! Tá querendo ganhar uns holofotes! Acho que você vai ganhar um cruzado, um direto, um jab e um upper! Viu Belfort? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Escondido! O Vitor Belfort ganhou do Holyfield! É! Não interessa! 730 anos Léo! Beleza! Agora! É bom o Popó se preparar aí! Porque eu apostaria no Vitor Belfort! Agora eu queria depois perguntar pro Lélio! Pelo que o Popó falou que ninguém gosta dele nos ringues! Isso é verdade! O Belfort falou verdade! É verdade? Vamos debater daqui a pouco! Quero saber isso aí! Isso e muito mais no Barba Cabelo e Bigode desta sexta que tá só começando os seus bustiers! Bora! Vambora! O nosso time é de primeira! Na sacanagem e na zoação! Ninguém escapa da zoeira! Se vou guiar não tem perdão! É vacilão! A gente bate na canela! O mimimi aqui não pode! Aumenta o som tá começando! O que, Serginho? Bata Cabelo e Bigode! Aí, Serginho! Para, 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 para! No ar pelos FM 91.7 da sua latinha e aplicativos! E com imagens na nossa live lá no YouTube de O Tempo! Você que tá de bobs aí, meu filho! Faz o seguinte, ó! Acessa o youtube.com E lá no campo de pesquisa você vai digitar barba, cabelo e bigode ao vivo! Pronto! Você vai cair aqui no canal de O Tempo no Youtoba! Aproveita para se inscrever, ativar o sininho, porque toda hora, quando for começar, todo dia, quando for começar o Barba, eles vão mandar uma notificação para você, ó! Bim, bim! Começou! Lá vem os dois de novo! Chegaram de novo, Adeligo! É, isso mesmo! Aí, meu filho, você inscrito, você deixando aquele joinha na transmissão, já fortalece a gente com o YouTube! E aproveita para mandar a sua mensagem aí no superchat também, criatura! Quer interagir conosco? Pode ser nas redes sociais do Barba, arroba BC Bigode, arroba BC Bigode, lá no Twitter e no Instagram! E também no nosso WhatsApp, DDD, trinta e um, nove, oito, oito, cem, nove, um, sete, trinta e um, nove, oito, oito, cem, nove, um, sete, tem um QR Code aí no rodapé da Live pra você! Vou direto pro nosso, zap zap, malandos! Feriado hoje em contagem, né? Sim! Não lembro do que, mas é! O que que é? Cantina está fechada, é isso que me entristeceu hoje, Totonho! O feriado é de que que é, Gordes? Eu vou procurar aqui! Fica aí pra audiência, que o pessoal fica escutando a gente! Que feriado é isso? Escala de feriados, eu tenho aqui! Só tem contagem! Sorte, Totonho, que eu tinha dois bombom caribe na mochila! Caribe? Pior ainda! É isso! O pior! Sobraram das duas últimas páscoas! Você sabe que agora tem ovo de páscoa do bombom caribe! Não tem mais, já esgotou! É mesmo? O pessoal fala que é ruim, que é ruim, que é ruim! Como é que esgota, né? Desse jeito? Eles fazem uns cinco só! Eu acho que é véio! Só sim! É véio que gosta de bombom caribe! É mesmo? Eu não gosto daquele bombom! É porque banana passa é tipo aquele doce que véio come depois do almoço, né? Aquelas bananinhas passas que você mastiga aquele negócio, você parece um chiclete! Por isso que eu me sinto jovem, eu não gosto dessas coisas assim! É! Você gosta do bombom caribe, Lélio Gustavo? Ah... Esse... Acho que não! Nem lembro os nomes, já de tanto tempo que eu não posso consumir bombom, né? Ah, é mesmo? Pra ele é uma bomba! Qual sobremesa que você pode, Lélio Gustavo? Pra tudo que é diet! É só diet! 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 Eu não gosto não! Chocolate diet! Não, você pega aquela paçoquinha! Eu não gosto também muito não! Ideia boa, hein? Você pega aquela paçoquinha que tem um chocolate em cima? Hum! Já viu uma que tem assim? Já vi! Da paçoquinha? Aham! Coloca na geladeira! Hum! Deixa ela congelar! Celarica sua! Aí depois... É claro! Aí depois... Você manda umas duas na testa! É bom! Com o paboné! Olha, olha! Algo vai fazer! Dicas gastronômicas de Alfredo Vianna! Mas ele não vai fazer duas! Ele vai fazer dezoito! Duzentas! 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 É! E você, Serginho? Você gosta do bombom caribe? Não! Eu não curto não, viu? Não sou muito fã também não! Eu não gosto! Já vou trazer pro Diego! Porque aí agora a gente já sabe que ele gosta! É mesmo! E quando a caixa de chocolate sobrar os bombom caribe, você que é ouvinte também, manda tudo pro Diego no Lama! Manda os caribe pra ele! É, gente! O bom mesmo lá é o Opireta! O Serenata de Almor! A noção de valsa é da Lacta! O Serenata de Amor! E o Itcoco! Boa! Que é tipo um prestígio da garoto, né? É um prestígio genérico! A alegria que ele fica, né? É, eu falo! Eu gosto! Mas fala de prêmios aí! Vou falar só o feriado hoje! Você perguntou, Totonha! O jubileu de Nossa Senhora das Dores! É feriado em contagem por isso! Ah, tá! Parabéns aí a contagem! Então é feriado! Boa, boa, boa! Eu pensei que fosse aniversário de contagem! Não, eu nem lembrava qual que era, viu Lelão? Só com a ajuda dos universitários aqui mesmo pra descobrir! Boa! Boa, Vortex! Então tá! Senhoras e senhores, é o seguinte, ó! Presente lá na aba de promoções do nosso portal otempo.com.br Você e mais três amigos no cinema! É isso mesmo, Diego? Não! Acho que não é isso aí não, velho! Acho que hoje é o Pork and Roll! Ah, não! Tô lendo a pauta do dia 25 também! Isso! Isso! Rafael Leal! Pork and Roll! É o festival Pork and Roll! Que acontece dia 24, conhecido como Domingão, às 11 da manhã, lá no Mirante Meat, que é o espaço do porcão! Nossa! Só pra palmeirense! É, meu filho! Você vai ter ali Rockfield, Lorex, Cash, Foo Fighter Cover, Locomotiv, um tanto de bandas ali pra você participar do festival, concorre a ingressos lá na aba de promoções do nosso portal otempo.com.br, respondendo aquela perguntinha básica, qual rádio te leva aos melhores eventos de Belo Horizonte, neném! Simples assim! Querido, deixa eu aproveitar aqui o ensejo, pra falar de Foster, e hoje um recadinho importante, vocês sabiam que hoje é dia da água, velho? É mesmo! É, hoje é dia da água e a Foster, claro, vai falar também de hidratação animal, principalmente nesse calorão, velho! Tome cuidado sempre com a água que você oferece ao seu animalzinho de estimação. Você sabe que é bom botar umas pedrinhas de gelo no potinho de água pros dogs e pros gatinhos, né, Diego? Ah, eu faço isso direto! Tem que ser, velho! Dá uma refrescada, né? Dá uma refrescada com esse calor! Gente, prestar atenção, né, velho? E tirar a água do sol também, né? Não deixa a água onde tá batendo o sol, deixa na sombra! Justamente! Outra coisa importante, você não bota a água no pote dos animais e deixa ela lá um mês não, viu, gente? Gente, lava a fonte e os potes e troque a água também! Boa! Então a gelatina rosa que fica no pote, você já viu? Ah! Aquele negócio com a crosta! É uma crosta rosa! Pois é, gente, vamos tomar cuidado aí, velho! Vamos tomar cuidado com a hidratação dos animais de estimação nesse dia da água e, claro, a alimentação, você vai comprar, obviamente, Foster, porque é uma marca que está há 20 anos no mercado, oferecendo alimento de qualidade pro seu cão e pro seu gatinho! Você encontra Foster nos melhores pet shops e, claro, tem todos os detalhes sobre os produtos da marca lá nas redes sociais, no Instagram, que é o arroba Foster Pet Oficial, arroba Foster Pet Oficial, malandro! Boa, Gordex! Bora de notícias, senhoras e senhores! Vamos embora, vamos embora, que audiência que é isso! Após se entregar à polícia de Santos, o ex-atacante Robinho foi transferido para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele foi preso após o STJ determinar que ele cumpra a pena de 9 anos por estupro aqui no Brasil. A penitenciária 2 de Tremembé é conhecida por receber envolvidos em casos de grande repercussão nacional. Já passaram por lá, Suzanne von Christoffen, que matou os pais, e o seu cúmplice, né, o Christian Cravinhos, Elise Matsunaga, que picou o marido Iok, e até Edinho, o filho do rei, que foi preso por táfito de dogas, entendeu? Ó, o que é isso, hein? Olha lá a foto da P2 de Tremembé. E aí vai ter aí três refeições por dia, Totonho, e parece que no começo ele não vai pro meio dos presos, não, ele fica meio isolado ali, até fazer ali uma adaptação ao novo estilo de vida. Nossa, hein? É. Pesado, né, moleque? Nove anos, né, fi? Então, o Robinho, ele ainda tentou ali, né, entrar com uma, como é que fala, com habeas corpus e tal. Revolver, eliminar alguma coisa. É, pra não ser preso agora, mas não teve jeito. Ontem, deferiram o pedido já da Justiça para que ele fosse detido e ele foi buscado. Ou ele se entregou? Não, né? Se entregou. Se entregou. Se entregou, né? Se entregou, né? E aí, depois de fazer o corpo delito lá, tudo, ele foi transferido pra Tremembé, que fica a mais de duzentos quilômetros da cidade de Santos. É, o pedido foi depois de seis horas, né, Lélia? Então, não poderia... Foi antes, foi antes. O viado das corpus foi antes. Mas até chegar na casa dele, era depois de seis horas, não pode. A polícia só pode entrar depois de seis horas da manhã. Mas ele mesmo, com o advogado, ele resolveu ir pra se apresentar. É, ele foi preso por volta de sete da noite, no bairro de Aparecida, em Santos. Acharam ele, né? Acharam ele lá. É, eu tava vendo um pouco lá do programa do Bate antes, né? Na Record, aí é Percival, né? Percival. Aí ele falou, o Robinho tem dois caminhos. Ou ele se entrega, ou ele foge. Se ele fugir, ele vai perder muitos pontos com a Justiça. Se ele se entregar, vai ser melhor ainda pra ele. Então, certamente, foi bem orientado o Robinho aí. E agora é aguardar pra ver o que vai acontecer, né? E lembrando que no caso do Robinho, né, eu escutando os áudios depois, Lélio, aqueles áudios lá que você também já escutou. É, aqueles áudios nojentos, né? Ele tem uma passagem no City, em 2008, eu acho. Tem. E lá também ele foi, quer dizer, suspeito de ter cometido um estupro também, né? Com uma garota lá. É por isso? Leeds. É Leeds? Leeds. Leeds, é. Nessa cidade, numa balada. Mas aí ele conseguiu ser absolvido aí, não acharam as provas. Mas dentro da própria conversa lá com a mulher dele, ela fala assim, é, porque a menina lá sabe também aquele negócio da Inglaterra, viu, Robinho? E lá foi feito um comum acordo. Aí ele, que comum acordo, não existe isso. Então, ele já tinha uma, né? Como é que fala? A capivara do cara só piorou. Só piorou. E até por isso que a Carolina Ferraz, então, tocou nesse assunto, que eu nem me lembrava. Ele falou, falou, ah, negócio lá de... Ela falou até Londres, né? Da Inglaterra. É, mas foi em Leeds. Foi em Leeds. É. Em Yorkshire. É, gente. Tá aí, então, Robinho. Nós esquecemos aqui de outros presos ilustres aqui, né? Ah. Nem tão ilustres. O Alexandre Nardone também ficou lá. Nossa, Luciana. Que legal. Que legal. Que legal. Da menininha, né? Lindembeg Alves e Gil Rugay e Misael Bispo. Todos os casos famosos na mídia. Quem que é o Misael Bispo? Eu não sei. Matou uma mulher, né? Acho que é... Méssia, na caixinha. Ah, tá. Sei, pô. Isso mesmo. Eu não tô confundindo. É isso aí. Pode ser isso mesmo. E vocês falaram assim? Jogou o carro dela dentro da água. Isso aí. Aí a terra do sapato dele que... É. Que pegou, que ele tava com a terra da minha presa. Não é ex-namorado dela, não sei. Ele era apaixonado com ela, não deixou. Feminicídio, né? Vocês falaram isso aí da Elize Matinaga e da Suzane. Elas tiveram um caso lá, né? As duas? É. Teve um negócio desse mesmo. Teve um triângulo amoroso entre elas e a Sandrão, que era a dona lá do pedaço lá delas lá. Da cela. É. Chegou namoral, né? Chegou namoral. Chegou namoral. Você lembra disso, não? Não, mas não pede carona com ela nem a pau. Tô foda. Carona. É. Carona não, Alex. Você vai pagar um maluco. Não. Não. É. Eu vejo o nome da motorela. Não se preocupa não, que você é muito grande. Tá, então. Não me deixa fazer piada sobre esse assunto, não. Ele tem escapa-capada. Me deixa quieto. Você tem um escapa-capado. Meu amigo, do jeito que ela domina a arte da cotelaria. Nossa. Tô foda. Não vou entrar nessa, não, gente. Ô, velho. Não, não vamos, não. Vamos lá. E, assim... Pessoas, pessoas desprezíveis que passaram por lá, né? Totalmente, pô. Bravo o negócio. Dá nem moral fazer piada. Agora, o que mais me abalou foi do Nardone. Aquilo ali é inacreditável, cara. É absurdo. Quem tem filho pequeno naquela época ali, pô, dá medo. Pelo amor de Deus, velho. Ô, gente, nesse momento a advogada Paloma aqui, falando em crimes, Neymar Pai se posicionou em suas redes sociais e negou a ajuda financeira para pagar a fiança de Daniel Alves, como havia sido noticiado pela imprensa espanhola. A gente tem um post aí do Ney Pai lá nas redes? Tem, acho que tem. Bora ver aí com imagens na tela da live do YouTube de O Tempo. Olha lá, Neymar Pai. Nota oficial. Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento ajudei Dani Alves sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais. Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para a minha família, o assunto terminou. Agora, ponto final. É, verdade. E sobre aquilo, né, Lélia, que a gente estava falando naquele dia, sobre por que ele não conseguia a grana, né? A verdade é que existe um impedimento com a ex-mulher dele, que mora no Brasil, né? É, por isso que os bens estão bloqueados. O Serginho ontem mandou a notícia para a gente no grupo, né? Verdade. E aí, bom, tem o bloqueio dos bens. 330 milhões com o patrimônio do Daniel Alves. Ou seja, para ele seria fichinha ele pagar os 5 milhões. Mas a resposta que ele está esperando, Neymar Pai, era um milhão de euros lá para ajudar ele a sair. Não é essa a quantia? É, isso aí. É a única resposta que ele queria. É, vai ter que caçar de outra forma aí o Daniel Alves. Como é que ele deve fazer, né? A própria mulher dele pode fazer isso, né, gente? É, mas parece que eles estão em litígio e ela não vai... Mas se ela, tipo assim, revogar o litígio, em pouco tempo ele deve conseguir, né? É, vamos ver o que vai acontecer, né? Os advogados dele certamente estão tentando evitar esse bloqueio aí da fortuna ou suspender para conseguir pagar, né? Eu acho que se realmente o Neymar não emprestar a grana, ele vai ter que entrar em acordo com a ex-esposa dele. De norar. Acabar logo com o processo, é de norar mesmo. De norar Santana, Lelon. É. Ou pedir para outro emprestado também, né, Lelon? Ou pede para outro e o outro fica anônimo ali para não ser cancelado igual já foi Neymar e sua família, né? Verdade. E sabe por que... Sua família não, desculpe. Nem mais seu pai. E sabe por que a grana está bloqueada? Essa treta da de norar com o Daniel Alves, o processo é referente à pensão alimentícia dos dois filhos que ele tem com a de norar. Ela conseguiu bloquear 60 milhões de euros, né? Que vacilão, hein, doido? Nossa, mas que pensão é essa? 60 milhões de euros? É, reteve foi tudo na... De euros. De euros. Ela conseguiu bloquear todo o patrimônio do Daniel Alves por conta da dívida dele de pensão alimentícia. Ah, já virou os 330. É verdade. De reais, né? De reais. Meu Deus do céu. Não, mas de repente não pode, não deve ser estudo também, né? É. Não, não. O advogado deve ter entrado e bloqueou geral. Bloqueou tudo. Só que o valor deve ser bem menor, né? É, bloqueia para o cara não ir lá e transferir tudo para outra coisa, né? Sumir com o dinheiro passar para outra conta, né? Ele fica impedido de movimentar, né? Exatamente. Eu fico assim também. Quando meu salto está zerado, me impedem de movimentá-lo. Faz parte, faz parte. Bom, vamos ver aí os dobramentos dos casos do Robinho e Daniel Alves. Ah, e só para finalizar também, quem foi comentar o caso de Daniel Alves e Robinho? Quem? Quem? Cuca. É. Comentou? Brincadeira, né? Comentou? O que ele falou? Com uma nota lá, né? Que estava com cara mais de assessoria de imprensa. Você viu? Comentando que... Ai, eu não podia comentar, mas não sei o quê. Ah, gente, para aí, né? É, Cuca. É porque a Leila... Já pediu desculpa, fica quieto e vai trabalhar aí, ué. É porque ontem a Leila Pereira lá na... Ninguém, né? Comentou na seleção. Ela matou no peito e saiu jogando, né? Ela foi e arregaçou. É, diz que ela mandou bem, né, Leila? É. Foi e deu a opinião dela, sabe? Aí, toda... E ela cobrou, né? Tô aqui, ninguém falou, mas eu vou falar. Ó. Eu vou falar. E, realmente, poderia haver, né, uma declaração por parte da CBF, mas... Ah, é? Não pode ter, porque o último presidente saiu de lá por quê? Hum... Por quê? Por causa de assédio. Exatamente. Então, fica complicado, né? Ai, ai, porque vindo da CBF nada me assusta mais, né? Enfim. Vamos dar sequência aqui. Ô, Alfredinho das Molduras, aproveita e fala pra gente aí da Valoriza Car, meu querido. Aí sim, Gordec, vou falar da Valoriza Car. Todo dia eu falo, né? Aí você fica pensando, mas por quê? O que será que ele fala? O que será, hein? É, perigosíssimo, né, amigo? Você dirigindo aí sem proteção, não pode. Você conhece a Valoriza Car? Entra no Google aí. 4.9 estrelas no Google. É isso mesmo. Mais de 700 avaliações positivas, Serginho. Aí é bom demais. É isso mesmo. É bom. Pode confiar. 11 anos no mercado de associação de proteção veicular. Aí você fica protegido contra furto, contra roubo, assistência 24 horas. Reboca, vai que carro estraga. Tá viajando, carro estraga. Semana Santa chegando aí, né, né, Gordec? Vai pegar o carro e vai viajar. Sem proteção. Não pode, meu amigo. Anota esse telefone agora aí. 3392 2535. 3392 2535. Eu falei da Valoriza Car. Quem valoriza, protege! Ô, Totonho, eu viajei sem proteção, né? No começo do ano eu fui pescar. Certo. Aí meu carro estragou lá no meio de um lugar lá, a Ilha do Mangabal. Nu! E aí? É uma ilha, mas que dá pra chegar de carro. Teve que pagar um reboque. Aí, não, era três e quatro, quatro mil um reboque de lá. Sério? Olha o que você vê. Nessa hora que você só liga pra lá, rapidinho, vem e faz uma assistência. 24 horas, resolve a vila do sujeito. Top demais! Vai pra Valoriza Car, meu amigo! Boa, menino Alfredo das Molduras! Segue a novela atleticana, né? Na busca pro novo técnico. Nas últimas horas, a negociação com Gabriel Milito avançou. Segundo matéria aqui de O Tempo Esportes, o treinador argentino gostou da proposta que recebeu. Está propenso a aceitar e poderá ser o novo treinador do Atlético. Será que o anúncio tá próximo, seu Lélio Gustavo? Olha, pelo até que o Edivaldo falou ontem, né? Mais tarde, eu vi uma postagem de uma notícia dele. Tá! E me parece que o Atlético teve, assim, um fio de esperança com o Voivoda ali, depois uma derrota no Clássico. Essa situação meio que incômoda, né? Após a tentativa de assassinato, né? Que o Fortaleza sofreu lá no Recife, por parte da torcida do Esporte. Mas o Voivoda, ele não vai ser... Me parece que houve até uma cobrança também da torcida, né? Porque o time, depois desse atentado terrorista, que também a gente pode chamar assim, o time tá meio que paralisado. E o Voivoda tá ali tentando e tal. Mas o Milito, eu acho que vai ser o técnico do Atlético também. Eu consigo, ó, você que acompanha o futebol argentino, Rafa. Eu não posso chegar e falar, ó, o Milito é bom pra chuchu. Eu não posso falar isso. Eu vi o Argentino Júnior esporadicamente contra o Corinthians, ano passado, um pouco do jogo. E vi os confrontos do Fluminense contra o Argentino Júnior. E me lembro que até no Maracanã foi um jogo muito complicado e que foi decidido pelo Samuel Xavier. Mas é só isso que eu posso falar. Eu saberia, ah, ele vai jogar assim no Atlético, vai ser assim assado, eu não posso falar. Você acha que é uma aposta, Lélio, do Atlético? Eu acho que sim. É uma aposta. Você acha que o Atlético tá sendo precipitado, deveria procurar mais, analisar outros nomes ou é esse aí o que tem e vambora? Mas quais nomes? Brasileiro mesmo não tem. Isso, quando o Filipão foi mandado embora, a gente já imaginava. Mas vai trazer quem também? Então, tá aí, essa guerra agora. Não tá o que saiu do River lá, tá... Ah, ele foi parado, né? Tá numa ultirádio lá, do Benzema. A vitória do recorde do velhinho foi em cima dele, do Marcelo Galhardo. Foi mesmo, foi mesmo. Mas o mesmo consenso da diretoria que manda embora, porque foi uma votação, segundo que você falou, né, Rafa? Foi por 3x2 ou 4x2? Não sei. 4x2. O colegiado é o mesmo que fica pensando, provavelmente, no próximo, né? Ou não. Ah, com certeza. Quem é que escolhe o técnico... Lélio, quem é que escolhe um técnico dentro de um time de futebol? É o diretor de futebol? Antigamente era o presidente. Presidente? É, é porque é o dele que sempre tá na reta. Ele chega a escolher um cara então, porque, claro, né, ele deve sentar com os caras ali, o Vitor, não sei quem mais, e fala assim, pô, não, estão pensando no nome aí. E o Filipão, nessa eminência, sair ou não, por que que os clubes não se, é, precaver dessas coisas, né? Ó, o Filipão, a história do Filipão no Atlético, já tem mais de quase um mês que ele tá pra sair ou não. Eu concordo com você, Toto, e não foi de uma hora pra outra, não. O Carlos foi entornando e foi, assim, paulatinamente, não foi de uma hora pra outra, não. Esse negócio de colegiado, de muita gente tomando decisão, não funciona também, não, viu? Tem que ser um cara que entende, um diretor de futebol vai lá e decide. Bater o bitelo na mesa e o Menin, o Rubens Menguim, entende de futebol? Se um treinador é bem entende, de construir prédio, ué. Então, então você tem que achar um cara que seja responsável por isso. A gente tinha esse cara, né, no papel do Rodrigo Caetano, que é você goste dele ou não, e aqui a gente não vai falar que ele foi 100% de aproveitamento, porque ele contatou muita draga pro Atlético também, mas você tinha o Caetano, que era um cara tarimbado, hoje é o Vitor, que tá pegando o boi pelo chifre aí e tentando adquirir experiência. Ele tá trocando pneu do carro com ele em movimento, né? Isso é mesmo. E lembrando agora que tem um aí na área, né, Lélio? Um vascaíno, ex-vascaíno. Aí mesmo, né? Alexandre Matos. É, mas o Alexandre Matos também é de sair o meio que brigado do Atlético. E com quem? Com o Sampa. Com o Sampa. Com o Sampa. Com o Sampa. Ah, não, quando você brinca um dono, você é mais difícil. É, é mais difícil. Um borda fácil. Bom, eu repito aqui, por mim não tinha muita dúvida. Vai lá e resgata... Quem? O soldado Ryan, São Paoli. Ah, o São Paoli. E tá onde hoje, São Paoli? Desempregado, no caso. Tá desempregado aí. Coçando. Coçando, andando pra lá e pra cá na sala, jogando FIFA e andando pra lá e pra cá. Andando de esqueta, fazendo tatuagem. É, é. Uma confusão. Muito rico, né, Fih? Tá? Agora gastando dinheiro que ganhou. É. Não é pouco, não. Trabalhou. Ó, essa marca... O Jaé falou que quem vem é o Turco Mohamed. É aquilo. O que é aquilo, Gordex? O que é aquilo, Lelio? Fala você. Você é mais tarimbado que eu, por favor. Ele não falou isso mesmo. Falou, pô. Não, ele falou que os jogadores pediram. Agora, a partir do momento que direção de futebol começar a acatar a pedido de jogador, é porque nós estamos no final dos tempos também. Pois é. Sabe? Porque o cara tava aí. Ficou todo mundo estático lá no Maracanã, naquele dia. Não reagiram. Olha, ele teve um grande aproveitamento. Teve. Mas depois também parou de jogar. Parou de jogar. Então, não sei. Estão querendo o quê? Um amigo ou um camarada que coloquem eles pra trabalhar? É, oi? Sabe? Um amigo. O funcionário não pode escolher o patrão. É lógico que não, ué. É lógico que não. Amigo. Com certeza não. Mas a gente não pode ser hipócrita aqui de falar que os jogadores já derrubaram o técnico. Os jogadores já falaram assim, chama o cara tal, pô. Claro que derruba. Você lembra quando o seu time juntou e chamou o Abel Braga? O que que aconteceu? É. Pô, foi triste, né? Eu não fui triste, não. Foi o Guilherme era lindo. Você ficou triste, cara? Não. O negócio dele era tomar vinho, tomar vinho. É. Eu gostei, foi lindo, cara. O último exemplo aí de jogador que pediu o técnico foi o Botafogo, gente. Foi, foi. Deixa o Lúcio Flávio aí que nós vamos correr pra caramba por ele, viu? É. Cinquenta jogos, uma vitória contra o América com o goleiro sendo o melhor em campo. Dureza, hein? Não foi? Foi isso aí. Ó, só pra fechar esse assunto atlético aqui, daqui a pouco a gente vai falar do Cruzeiro também. É, essa matéria do Edivaldo, ele bateu um papo, foi com o Fabinho Ambustos, que treinou o Santos, treinou o América ano passado, o Busto conhece o Gabriel Milito, falou bem pra caramba do treinador, disse sobre as características do trabalho dele, tá, Lélio Gustavo? Ah, é? Gosta de sair com a bola rasteira, nada de chutão, se dobrarem a marcação, ele aumenta o número de jogadores pela saída de bola, valoriza procurar o melhor companheiro em campo pra receber, então não tem nada de ligação direta no trabalho do Gabriel Milito, não. Se vai botar três zagueiros, trinta, vinte e nove, mas são outros quinhentos. Mas o Busto elogiou pra caramba o Milito e os números dele aqui, só pra fechar, 135 jogos à frente do Argentino Júnior, cinquenta e sete vitórias, trinta e cinco empates, quarenta e três derrotas. E ele alegou estresse num time que não tem nem trinta mil só de torcedor, capoqueira, e pediu o boné. Falou assim, eu tô muito estressado, eu não aguento mais e tô deixando o comando. Isso aí, não aguento um mês de Atlético, hein, Serginho? Aí que mora o perigo. É o Lacarmon. É o Lacarmon com o sobrenome famoso. E cabelo do Cuca. Ah não, e que jogou no Barcelona, né? Não é? Sim. Jogou com o Pepe Guardiola lá. Agora, isso aí, que essas características aí, ou seja, é pro torcedor ter o coração forte pra aguentar quando estiver no estádio assistindo pela televisão. Ouviu aí o roubão do caminhão? É mesmo. É Robélio. 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 Pô, será que o Robélio acha que foi e derrubou o Filipão? Acha, deve tá contando isso aí lá dos caminhoneiros lá. Ei, Robélio. Robélio no caminhão, derrubou o Filipão. Agora eu quero perguntar pro Lélio. Lélio, Sampaoli, se vier, você quer que ele venha com o Pabllo Fernandes, o espancador de atacantes, ou sem o Pabllo Fernandes? Com o Pabllo Fernandes, com certeza. Tá uma briga boa com o Hulk lá, ué. Vai saber, né? Mas é bom. O jogador morcegou, ele cobre no cacete. Com essas características que o Rafa falou aí, vai ser muito bom o jogo entre Atlético e Fluminense, né? Nossa senhora. Mas é só uma sacola o jogo, né? Dinizismo versus o militismo. As pessoas vão ficar na saída lá atrás e ninguém vai passar do meio de campo. Vai ser tipo gol a gol. Aquilo ali mata o coração da gente, do torcedor é aquilo ali, né? Ao invés de balança o coração da gente, mata o coração da gente. Pô, que isso, aquela saída de bola ali, meu Deus do céu. Aquele Atlético e Fluminense lá, o 5x3, o Maracanã, era quem? Diniz contra o Turco? Foi o Turco ali, não foi? Acho que foi, né? Acho que foi. Não lembro não. Agora, o homem do ônibus tá perguntando assim, pô, eu lembro mais ou menos do Turco, não lembro direito. Ele tá perguntando assim, como é que foi o Turco no Atlético, Lélio Gustavo? Uau, os números dele, excelentes, né? Ganhou a Supercopa do Brasil, em cima do nosso freguês, né? E ganhou também o Campeonato Mineiro, em cima de vocês. É verdade. É verdade. É assim que pediu. Ou seja, ele fez barba, cabelo e bigode, amigo. Por que ele foi demitido, Lélio? Ele foi demitido porque não ganhou do Cuiabá, né? E não vinha muito bem. A verdade é essa. Eu sei por que ele foi. Eu sei por que ele foi. Trouxa. Por quê? Fala a verdade. Eu sei por que ele foi demitido. Então fala. Eu não abri a mão da forma dele de jogar, entendeu? Porque ele é turco. É turco, né? São os mãos fechadas do futebol. Eu, particularmente, aquela impressão deixada no Maracanã, naquele dia, foi péssimo. Que jogo que foi esse? Atlético e Vermelho pretense. Não sei, foi um inferno. Foi o jogo do inferno? Foi um desgrama de jogo. Ah, foi? Foi. Olha, o Tuco tava lá? Tava. É, mas o Hiltinho também jogou bem aquele jogo, né? Só pra lembrar. Ah, meu. O Hiltão, né? O Hiltão da massa. O Hiltinho? Eu não sei, mas o papai Arrascaeta acabou com vocês. Aquele segundo gol do Flamengo, ninguém sabe se a bola cruzou a linha ou não. A famosa novela da Globo. É verdade. A famosa novela da Globo, aquele jogo, quibe com pimenta. O quê? Quibe com pimenta. Tá. Fraco. Fraco, viu? Todo mundo fraco. Léo Gustavo, militão ou militão? Milito ou Turco? Vai. Fala aí pro pessoal, pô. Milito. Ó. Um cara que nunca treinou nada, nunca treinou ninguém, nunca ganhou nada. Ele prefere o novo. Turco veio, fez um bom trabalho. É. Ele prefere o outro. Ele mesmo falou no começo que não conhece nada do cara e prefere o cara. É, mas prefiro o Milito. Novo. Novo. É hora de novar, amigo. Gosta de novo. Você gosta do militar aí, talvez. Esses milicos aí. Não é milico, não. É milímetro. Mas ele vindo não vai ser golpe, amigo. É. Tem que armar esse time direito aí, tá ok? É. Reforçar aí as defesas. Quando você chegar, Milito, olha os móveis direitinhos e vê se tá tudo no lugar. Tudo no lugar. Porque pode tá no depósito, né? É. Pode tá na dispensa. Ô gente, o Ronaldo Fenômeno marcou presença no Miami Open antes da estreia do torneio Internacional de Tênis. O dono do Cruzeiro aproveitou a oportunidade e se encontrou com Carlos Alcaraz, o atual número dois do ranking mundial. No bate-papo, Ronaldo presenteou o tenista espanhol com uma camisa do casuloso. Imagens aí na tela da live do YouTube ponto com barra o tempo. Vai, Fofômeno. Vamos ver lá. O Ronaldinho lá. Vai, Ronaldo. Vai falar, Ronaldo. É, eu tô ali encostado numa bancada, né? Não posso forçar muito o peso senão ela tomba. Aí assinei a camisa. É. 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 Nossa equipe lá do Brasil, né? Cruzeiro. Aí o Alcaraz, ah, Cruzeiro. É sua, né? Eu falei, é, comprei, mas não paguei tudo ainda não. Põe no cartão. Põe no cartão. É, do cartão. No finalzinho, o Ronaldo falou assim, você é do Caraz. O Alcatraz aí é o principal jogador de tênis aí do momento. Com a aposentadoria do Nadal em breve. Ele é um nome. O Djokovic também já tá mais aquelas coisas. O Alcaraz é o futuro do tênis. Ah, é o seu esporte predileto, né? Eu gosto também. Gosto, gosto. Você tá jogando ainda? Muito ainda? Joguei demais ontem. É? Ganhou de algo daqueles do Adam Sanders? Ganhei. Ontem foi do Miguel e Coronel. É mesmo? Tomaram barriga. Ah, duzentos anos. Nada. É de oitenta. Eu sou velho também. Eu tenho trinta e oito. Os caras têm uns quarenta e oito. Senta e nove. Não. Não. Senta e poucos. Os caras são novos. Diego tá treinando tênis com a galera do Masters lá da Academia de Tênis. Meu filho, o coronel, o cara era coronel do BOP. Ele com cinquenta anos, você acha que ele corre mais que todo mundo aqui só. O cara é coronel, filho. Claro, é do BOP. Não faz piada com o coronel, não. É perigoso. Cuidado. Cuidado. Quem ganhou o Indian Wells aí semana passada? Angel Wells. Foi o Alcarazza. Foi o Alcarazza. Foi campeão. Ganhou o ano passado e ganhou esse ano. O ótica tá no ranking aí do tênis. Dois. Número dois do tênis? Número dois. Ele tem que ficar esperto é porque ele tem tido muitas lesões, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro ele saiu lesionado, não foi? O cara vem como principal atração do Rio Open e machuca no segundo sete do jogo. Ah, não é não. Porque era só o cara não vira. Ele tem essa prerrogativa agora. Ele é um dos principais tenistas do mundo. Ah, mas recuperou muito rápido, machucou aqui, já tava lá em o Indian Wells correndo pra todo lado. Mas o Rio Open foi o quê? Um mês atrás, não foi não? Não sei. Foi em fevereiro. Pois é. Fevereiro. Então, mas é isso aí. O Alcarazza, sem dúvida alguma, ele tem tudo pra ser o próximo rei do tênis. A verdade é essa. É isso, hein? Ô Totonho, o que você acha de ver o dono do seu time, ao invés de tá aí fazendo negócio, contratando jogadores, buscando reforços, tá lá vendo partido de tênis e dando camisa pros outros. É, ele tinha que tá aí. Todo mundo reclama dele sempre, né? Que ele tinha que tá aqui, tinha que tá ali, tinha que tá aqui, não sei o quê. Mas é o Ronaldo Fenômenos. Ele é assim, mano. É um cara que o mundo todo conhece ele, entendeu? Então, ele tem que ir num lugar, ele tá promovendo o Cruzeiro. Às vezes, patrocínios aí que tá vindo pro Cruzeiro, você acha que quem é o cara, se não fosse o Ronaldo Fenômenos? Quem é mais conhecido, Ronaldo ou o Cruzeiro? O que vocês acham? Claro que é o Cruzeiro, pô. Claro que é o Ronaldo. Claro que é o Cruzeiro. O Cruzeiro é conhecido desde 1921. Nem você acredita nisso. É verdade, né? Léo e Gustavo, quem é mais conhecido no mundo, Ronaldo ou o Cruzeiro? Ué, o Ronaldo, sem dúvida alguma. Não. Também acho, Ronaldo. Não, não, senhor. Com certeza o Ronaldo. Quarta a uma. Que isso, o Ronaldo vai passar pelo Cruzeiro. O Cruzeiro existe pra sempre. Solta o Ronaldo lá no Afeganistão. Os caras vão conhecer. Leva a camisa do Cruzeiro lá. Daqui a 200 anos, você faz a mesma pergunta. Você não vai estar vivo. Faça a mesma pergunta e vão saber quem é mais conhecido. Não, você tá falando conhecido. Não é quem é mais importante. Sempre mais importante. É o clube, pô. É o clube. Mas a figura conhecida é a do Ronaldo, Totonha. Isso aí é sem dúvida. E vale pro Ronaldinho Gaúcho e pro Atlético. Exatamente. É a mesma coisa. Quem é mais conhecido? Ronaldinho Gaúcho ou Atlético? Ronaldinho Gaúcho. Mas onde que ele tá associado? Mas onde que o Ronaldo Fenômeno tá associado? Ao Cruzeiro. Não, não sei não. Hoje não. Seleção. Hoje é a seleção brasileira. É o clube do Cruzeiro. Nós que falamos do Ronaldo é Cruzeiro. Mas ninguém sabe não. Fala do Ronaldo Fenômeno na Europa. Alguém vai saber quem começou no Cruzeiro ou vai lembrar dele no PSV, Barcelona, Real Madrid e Milan? Não, vai lembrar do Barcelona ninguém lembra do PSV também. Cruzeiro, Cruzeiro. Vai lembrar dele no Real Madrid, no time dos Galácticos. Cruzeiro, o chapeuzinho que ele deu no seu time aí. Dois chapeuzinhos. Mesma coisa. Vão se lembrar do Ronaldinho Gaúcho é no Barcelona. Você acha que lá na Índia, vão perguntar lá pro Mustafa, você conhece o Ronaldo por quê? Ele vai falar, ah, é dono do Cruzeiro. Não, ué. Vai falar, ah, seleção brasileira. Eu pergunto pra ele, o nome do jogador indiano, ele também não vai saber. Então nós estamos zero a zero. Até porque a Índia é tradicionalíssima no futebol, né? É cricket. O Ronaldo, na verdade, tava vendo aqui nas redes sociais do Carlos Alcaraz, ele foi pra fazer relacionamento, viu? E porque um banco patrocina o Miami Open. Aí, ó. E a parceria public post foi do banco que fez a ponte do Alcaraz com o Ronaldo. Aí o Alcaraz deu até uma raquete pro Ronaldo lá também, autografada. A troca de presentes, né? É, um troca de presentes. Quem pode, pode. Quem não pode, bate palma. Se sacode. Exatamente, Alfredo das Molduras. Bom, vamos com o recadinho aqui de Sérgios. Ô, Diego Mulanco, fala pra gente então, garotinho. Ô, Gordec, cê tem que conhecer a coleção Sérgios com opções pra todos os momentos do casual ao social. Normalmente a gente lembra de Sérgios na hora de uma formatura, um casamento, né? Uma festa de 15 anos, mas tem muito mais que isso esperando por você em uma das lojas. Sérgios tem a linha Sleep On, sandálias, tênis, chinelos em couro e várias opções pros dias quentes e ensolarados. São 70 lojas em todo o Brasil e 11 aqui na região de BH. Você encontra Sérgios nos melhores shoppings e também lá na Rua Alagoas, na Savassi. Descubrem, Sérgios, a coleção perfeita pra você, Gordec. Boa, garoto! Aí eu vi vantagem, filho meu. Ô, pessoal, vamos falar aqui também, né, dos jogos desta data FIFA, porque temos vários amistosos pra acontecer hoje, amanhã, domingão também. Vai começar a era Dorival Júnior na seleção. Dorival, viu, Léo? Dorival! Inglaterra e Brasil se enfrentam amanhã às quatro da tarde em Wembley, um amistoso internacional. Não sei lembrar. Gente, será o primeiro reencontro das duas seleções que não se enfrentam desde 2017, quando o amistoso terminou empatado por 0x0. E o país do peroba, viu, Diego Mulambo, Toton e Serginho? É um freguezão do Brasil. Em 26 confrontos entre Brasil e Inglaterra, são 11 vitórias do Brasil, 4 da Inglaterra e 11 empates. Olha aí, hein? Que isso aí. É? Freguezaço. Freguez, pô. Eles inventaram, mas nós melhoramos, né? Claro. Assim como todos os esportes, né, que a Inglaterra inventou críquete, rugby, futebol. São todos inventados da Inglaterra, pô? E não presta em nenhum. Se a Inglaterra fosse um time de futebol, seria o quê? Um Botafogo? Uma Ponte Preta? O que que vocês acham? É isso, é campeão mundial, pô. Monotítulo, né? Mas tem um só. O Botafogo também é campeão brasileiro, mas tem um só. Mas quantas seleções tem uma só? É difícil, meu. Ganhar uma Copa do Mundo? Mas ganhou uma e nunca mais fez nada. Nunca mais nada. Eles saíram inventando tudo, perderam foco, não focaram em nada e ficaram ruim tudo. É, se tivesse socado só no futebol, às vezes prestava a seleção, né? É como ser funcionário, sabe? Que sabe fazer tudo na empresa, mas não é bom em nada. Quando é promovido, é o outro lá que sabe fazer. Mas é a mesma coisa na Inglaterra. Peneira de futebol. Você joga em qual posição? Joga em todas. Então, você não joga no meu time, não. O problema da história do futebol da Inglaterra não é esse. É porque a Inglaterra, ela como a inventora do futebol, ela achava que não tinha que competir contra ninguém. Não, nós inventamos, nós somos melhores. Quando, na verdade, ao redor, né? Outras seleções iam surgindo e aí tem um amistoso no início dos anos 50 que é emblemático, né? A derrota para o time da Hungria, que eu me esqueci o nome, mas que era a base da seleção húngara. E aí a Inglaterra leva o seu sete dentro de casa. Foi para o Ferencvaros, agora nem sei. Mas leva de sete em Wembley. E ali os caras falam, opa, tem alguma coisa acontecendo. Porque, não, para a Inglaterra o adversário é só Escócia. E aí tinham outras seleções, né? E depois ela foi constatar isso na Copa do Mundo. Inclusive, quando toma na tampa do Giló, para quem? Para os Estados Unidos, aqui em plena independência, em 1950. Ó. Entendeu? Então, é complicado. Mas de lá para cá melhorou. Hoje a Inglaterra tem a principal liga do mundo, né? Mas, realmente, quanto a seleção continua devendo. Porque chega na hora do vamos ver daquela pipocada. Pô, a Inglaterra, no início dos anos 2000, teve uma seleção fortíssima. O meio de campo era Beckham, Gerra e Lampard. É de 2002, velho. Os Colos. Era esse time. Era esse time. Aí o Lely falou que tem a melhor liga. Isso depois da entrada dos estrangeiros. Porque quando era na década, até a década de 90, que era só inglês, era uma Copa Itatiaia que falava e comia fish and chips. Hoje em dia. Era fraquíssima na década de 90. Pega aí. Os principais times da Premier League hoje, tem algum que é treinado por um treinador inglês? Não, nenhum dos times. Só gringo, velho. Que isso, hein? Mas aqui no Brasil também já vai para o mesmo caminho. Só tem em Portuga. A Inglaterra é tão fraca, Totonho, que o Haaland é inglês. Ele preferiu jogar pela Noruega porque jogar para a Inglaterra. Isso aí foi mágoa dele. Mágoa. Mágoa. Não sei. É porque o pessoal acho que não comprou o barulho do pai dele quando o Roy Keane quebrou a perna dele no clássico de Manchester. Criminoso o lance, inclusive. Os caras inventaram o futebol, né, Diego? Lá no bairro de Stradford, pequenininho, Charlesinho, Charlesinho lá. Andando há seis anos de idade, brincando ali, né, tocando arquinho, brincando e andando ali, brincando de tocar pneu, tocar arquinho, tudo. Nos parquinhos de Stradford, uma pracinha bonita, né, em Milhoides. Aí o Charlesinho, né, novinho, criança. Charlinho. É, Charlinho, pessoas olham o Charlinho. Ô, Milezinho, Milezinho. Aí ele foi, pegou uma bola, ganhou um coco na Bahia, sabe? Foi assim? É, começou a estar no coco. É um amigo dele baiano, o pai dele, né? Seu Charles, né, que era rico. Um grande cidadão, né, londrino, de Stradford. Tem que mesmo, isso aqui tá falando a verdade. Tem a estação de Stradford. É, aí ele lá, né? Zona 2 ali de Londres. Aí o amigo dele, Antônio Carlos, Antônio Carlos Cardoso, né? Um baiano amigo dele, né? Que viajou horas. Naquela época era de navio. É navio, navio. Levou um coco pro filho dele. Coco verde, chegou lá maduro. A água deixou até evaporar. Não vê até onde vai essa história, vai. Aí o pai dele pegou assim, o coco falou assim, toma Charleszinho pra ele, né? Ele abriu o coco, mas rodou. Ela veio rolando o coco assim. Ele já deu um chutinho e parou. Aí ele começou a brincar, o pai dele falou assim, olha aí, ó. Negocinho pra ele. Aí pegou uma bexiga de carneiro, né? Lá nos campos de Onix. Onix Bear. Aí pegou lá, pegou e fez. Encheu lá e virou aquela bola de carneiro ali. Bola de carneiro. Pegou um pincel da Fábio Castel, que era uma fábrica do lado do pai dele, que o pai dele trabalhava. Pegou e desenhou, tipo, uma bola G18. O Lelo lembra dela? Não lembra, Lelo? Na bola G18? Não lembro, não. De couro, tudo. Amarrou ela direitinho. E o Charles começou a brincar. Aí os amigos dele começaram a aparecer ali. Brincando. Com aquelas boinas, sabe? Aquelas boinas. Os vendedores do jornal. Os vendedores do jornal. Na hora do intervalo, né? Na hora do intervalo dos traboides londrinos, eles ficavam jogando bola ali, brincando. E ele foi inventando. Aí ele fez a marcação. Fez os gols. E hoje a gente sabe de onde veio o futebol, né? Charles Milho, obrigado. Ficava chutando no portão da Margareta. O quê? Ficava chutando o golzinho, fazia o... É, o rei Charles mesmo. O rei Charles era novinho na época. Até a Margareta. Acabou essa história, já. Já entendemos, já. Tá bom, já. É, um abraço aí, Charles Milho. Muito obrigado pelo futebol. Aqui. Provável Brasil, baseado no último... Péssima história, todo mundo. Ridículo. Ótima. Aqui, de onze e meia, meio-dia. Não faça coisas ruins, não, tá? Vamos tentar reter um pouquinho da agência. Onze e meia, me guarda essa pra antes e depois. De onze e meia, meio-dia. De sexta-feira, dia de alegria, rapaz. Aqui, a gente precisa bombar o YouTube de onze e meia, meio-dia. Dia de alegria, rapaz. Você não me quebra as pernas, senão. Aqui. Provável Brasil, tá? Baseado na escalação utilizada pelo Dorival ontem. Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel. Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá, Vini Júnior, Rodraigo e Rafinha, Lélio Gustavo. Não, pera aí, não. Repita aí a zaga aí. Começa o goleiro do Atlético Paranaense. Bento. Queiremos com a voz do Roberto Abras, vai. É, eu não cubro seleção. Minha seleção é o galo. Mas eu vou quebrar seu galo, meu netinho. Vamos lá. Meu netinho. Vai pegar a letra na mão aí, filhão. Bento. Hum. Danilo. Fabrício Bruno. Beraldo. E Wendel. É, não... Essa zaga aí não sei não, mas vai. Na meiuca. Bruno Guimarães. João Gomes é que cantor de... João Gomes é o do Flamengo que o Manchester vai comprar, inclusive, a final da temporada. Ele joga no Wolverhampton, da Inglaterra. E o Lucas Paquetá aí na frente. Que é o melhor jogador do West Ham e um dos destaques do campeonato inglês. O Flamengo dominando a Premier League. Mas que nunca jogou na seleção. É. Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. É o time aí do Dorival. Dorival. Saudade do Dorival no galo. O que é que eu tenho? É, a defesa preocupa, hein, doido. A defesa preocupa. Por quê? Fabrício Bruno e Beraldo? É. É um ritmo diferente, né? Imposto pelo futebol inglês. Não sei. É. Nenhum jogador que atua no Brasil? É, o Fabrício Bruno atua onde? Ah, no Flamengo. No Flamengo. É o Bento. E o Bento também. Ah, e o Bento... É verdade. Dois jogadores. A lateral esquerda é que eu me esqueci já. Cabeça ruim. É, Danilo na direita e o Wendel na outra. Ah, tá. O Wendel, que aliás fez uma partidaça pelo Porto e o Saka não vai jogar. Uhum. E o Wendel matou e colocou ele no bolso. No jogo do Porto contra o Arsenal. O da ida? O da volta. O da volta. Jogou muito o Wendel. E é certamente por isso que o Dorival preparou. Agora, no lugar do Saka, eu já não sei quem vai entrar na Inglaterra. Não tem aí o provável... Provável English Team? É. Three Lions Nation. É, aqui na matéria que eu abri aqui não tem não, seu Léo Gustavo. Depois a gente pode pesquisar aí. Bom, vamos ver. Amanhã, quatro horas da tarde, então, Brasil contra a Inglaterra. O jogo lá em Wembley. Outros amistosos aqui do final de semana no pique. Vai. Tem Gana versus Nigéria. Noruega e República Tcheca. Holanda contra Escócia. Espanha e Colômbia. Argentina e El Salvador. Irlanda e Bélgica. Dinamarca e Suíça. Uruguai contra o País Vasco, viu? País Vasco? País Vasco. Eles montaram a seleção lá do País Vasco na Espanha, que é um território dentro da Espanha, e vão jogar. É contra o Atlético Bilbao e Real Sociedad. É, isso aí. E Itália e Equador. E tem também um jogão entre França e Inglaterra. O Serginho arrumou pra nós aqui a provável Inglaterra, seu Léo Gustavo. Boa. Vamos ver. Pickford. Walker. Stones. Não, não. Você vai fazer o repórter em inglês chamando aí, ó. Você é fera, pô. Nesse sotaque texano aí, não. Alright, ladies and gentlemen. This is the starting lineup of the English National Team. Pickford. Walker. Stones. Maguire. Shewell. Alexander Arnold. Declan Rice. Aí... Jordan Henderson. Aí, o cara é o inglês falando aí. Jordan Henderson. Jude Bellingham. Phil Foden. And Harry Kane. The head coach is Gareth Southgate. Phil Foden. Phil Foden. Se nós temos o Fabrício Bruno, eles tem o Maguire. É. Nossa. É, Maguire. Eles tem o Phil Foden. É, o Maguire só tem preço, né? Porque o futebol... É zero. Mas, por outro lado, esses Tones aí, ó. Que é do Manchester City. Era zagueiro com o Guardiola. O cara virou volante, pô. E tem jogado bem pra chuchu. A verdade é essa. É, o Pepe Foden. Pô, meninas. Vamos aproveitar aí esses amistosos internacionais. Opa. Pra fazer aquela fezinha lá na KTO.com. São muitos aqui, Totonho. Boa, boa. Hoje vamos brincar com um real em vários jogos aqui. Vamos fazer uma mega múltipla. Tem que ser no pique, viu, gente? Beleza. Vamos lá. Eu falo o jogo aqui. Vocês vão falando aqui quem é o vencedor, perdedor ou empate. Totonho. Sri Lanka contra Papua Nova Guiné. Sri Lanka. Serginho. Armênia e Kosovo. Armênia. Dona Armênia. Rafa, Azerbaijão e Mongólia. Azerbaijão. A odd é 1.01. Azerbaijão é muito favorito. Lélio, Nigéria e Gana. Isso é difícil. Muito difícil. Mas eu vou apostar em Gana. Boa. Lichtenstein e Ilhas Faroe. Lichtenstein. Eu vou de Ilhas aqui. Ilhas, Ilhas. São os favoritos. Ele já fez o serviço deles. Noruega e República Tcheca, Totonho. Noruega e Tcheca? Isso. Nossa. Empata, Lélio. Empata, Lélio. Empata, Lélio. Comores e Uganda, Rafa. Que Comores que é esse aí? Essa é uma praga ficável. É uma pessoa que namora com muita gente. Comores e quem? Uganda. Uganda é favorito. Ah, o Gandão da Massa. É, garoto. Tem até um galo na bandeira. Serginho, Bermuda e Brunei. Bermudas. Eu vou deixar a Bermuda cair nunca, né? Não, não. Vai de Bermuda. Vai de Bermuda. Aqui não pode entrar na empresa de Bermuda. Não. Guiné, Equatorial e Camboja, Lélio e Gustavo. Guiné. É a favorita mesmo. Senegal e Gabão, Totonho. Aí eu não vou falar do Gabão. Vou falar do Senegal, que é melhor. Boa, né? Albânia e Chile, gordo. Chile. Holanda e Escócia, Lélio e Gustavo. Holanda. Hungria e Turquia, Serginho. Turquia. Romênia e Irlanda do Norte, Totonho. Todo mundo sabe que é Irlanda do Norte. Não. Nossa. Não, que ela vai perder. Agora é a Romênia. Não. Esperou o Lélio reagir. É, Egito e Nova Zelândia, gordo. Putz, Egito, hein? Egito. Espanha e Colômbia, Serginho. Espanha, né? Claro. Espanha. Argélia e Bolívia, Lélio. Argélia. Não vai acabar nunca aqui, ó. Marrocos e Angola. Eu vou de Marrocos aqui, que é a favorita. Mauritânia e Mali, gordo. Mali. Niger contra Togo, Totonho. Nigéria? Não, Niger. Conta Toco. Togo. 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 Togo, né, pô? Togo. 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 Argentina e El Salvador, Serginho. Argentina, né? Sudão e Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Peru e Nicarágua. Último jogo. Lélio? Períveis. Períveis. Marrando. Então vamos aqui, ó, com... São quantos jogos? 23 jogos. Nossa. Você vai mandar um real? Você vai mandar um real. Vai dar aqui... 22 mil reais. 336 mil reais. Um real? Galera. Um real. Nossa senhora. Você manda... 10 in da 3 milhões 367. Aposentadoria aí, ó. Isso aí, ó. Lembrando, tem o ganho antecipado em vários jogos lá na KTO.com. Exatamente. Faça o seu cadastro. Use o cupom BARBA pra você ter 20% de cashback no seu primeiro depósito. E lembre-se, brinque de forma responsável pra maiores de 18 anos. Bora pro intervalo rápido, senhoras e senhores. Na sequência tem mais notícias e as mensagens dos ouvintes aqui no BCB. Sai daí, não! A reta final dos estaduais chegou e a KTO quer saber. Quem será o campeão mineiro de 2024? Vem o Penta por aí ou a sequência será quebrada, hein? Independentemente do seu palpite ou lugar. Pra fazer uma fezinha e botar ainda mais emoção nas finais é na KTO.com. Mercados variados, odds especiais e inúmeras possibilidades de palpitar. Então vai lá no site KTO.com e leve ainda mais diversão para as decisões. Site pra maiores de 18 anos, hein? Jove com responsabilidade. Páscoa feliz e recheada de ofertas é aqui no EPA. Vem aproveitar! A Sempa peito músculo bovino peça o pedaço quilo 21,80. Coxa com sobrecoxa de frango congelada quilo 6,98. Mozzarella peça o pedaço quilo 26,80. Ofertas válidas até 24 de março. Páscoa com economia de verdade e recheada de ofertas. Tudo preparado pra você! Vem pro EPA! Atenção Belo Horizontino tem ônibus novo circulando pela cidade. Visando a melhora constante do sistema, o CETRA-BH decriu mais de 500 novos veículos pra atender a população. Isso mesmo! São mais de 500 ônibus novos de fábrica pra atender você com mais conforto, segurança e pontualidade. CETRA-BH, seu parceiro de todos os dias. Na 91.7, você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo agro. Agro Tempo, a qualquer momento, durante a programação da FM Tempo. Oferecimento Sistema Faeng. O agro de Minas passa por aqui. FM Tempo e a hora certa. Oferecimento CETRA-BH, seu parceiro do transporte coletivo de Belo Horizonte. Meio de 3! FM Tempo FM Tempo Vem aí, o maior torneio de seleções da Europa Um verdadeiro desfile de craques em campo E o barba, cabelo e bigode vai te levar para uma experiência incrível Aguarde Tamo de volta com o barba e eu só vou dizer uma coisa, tá? Vocês não perdem por esperar Sensacional É, gente Toton já está na expectativa da nossa promoção Ah, o que será, hein? Tô doido pra saber o que é isso aí Já dá pra imaginar o que é É, deu um entendimento, mas tá vago ainda, né? Eu queria mais informações Segunda-feira mais detalhes, né? Segunda-feira traremos mais detalhes Mas saiba que o barba vai levar você pra um jogo incrível Uma experiência Em outro país Que isso? É Em outro país? Mas quando fala Quando fala você, Toton, não é você, não Ah, não sou eu, não Vamos levar um ouvinte para assistir uma grande partida em outro país Poxa, gente Fica esperto aí, hein? A audiência, fica ligada aí, hein? Já, já Mais informações daqui um pouquinho Eu e Diego, ontem a gente já estava fazendo até os estudos de qual vai ser o jogo E já temos lá quatro, cinco favoritos, né, Diego? Isso, já temos boas partidas Pô, bacana demais, hein? Outro patamar, viu, mano? Quer dizer que um ouvinte pode viajar pra fora? Pra fora do Brasil Tudo pago? Tudo pago Meu pai do céu Não pôr a mão pra nada Nós vamos pegar na porta de casa Vamos levar lá pra esse lugar Vai ver um jogo, um grande jogo Vamos trazer e entregar de volta Eu levo ele lá Tem problema Vai ser literalmente só pra coçar, Toton Só pra coçar e coçar Olha só, hein? Que bacana, pô Esse país acho que foi o melhor assim que eu fui É mesmo? Ah, eu considero A melhor viagem Não conta não Não conta não que a partir de segunda-feira Vamos soltando mais informações aqui Sobre essa mega promoção, Toton Aí vai ter rango dos estádios Vai ter E bebidas dos estádios também, por que não? Legal, hein, velho Legal, pô Então, galera, é importante Você que tá ouvindo a gente aí nessa volta do intervalo Ficar atento aqui também ao YouTube de O Tempo Quando a gente for divulgar a promoção também, viu? Aproveita, é legal se acompanhar a gente no YouTube também Por quê? A gente traz um videozinho Uma foto Quando a gente falar das matérias E dá essa moral pra gente aí no YouTube Ponto com barra o tempo E a dinâmica da promoção também vai ser muito legal Vai movimentar bastante o barba, cabelo e bigode No próximo mês aí, Gordex Show de bola, queridões Bom, abrindo o nosso bloco dois Relembrando aqui o presente do dia Tá lá na aba de promoções do nosso site O tempo.com.br Ingressos pro Pork Row Festival que acontece no Domingão Lá no Espaço Meet Só se cadastrar lá na aba de promoções Do nosso portal O tempo.com.br Gente, tem que responder a pergunta Da promoção certinho, tá? Tem muita gente que participa E dá esse vacilo aí É só responder a pergunta Qual rádio te leva Aos melhores eventos de Belo Horizonte? Senhoras e senhores Temos recados nas redes sociais? O povo está acompanhando o barba? Ô gente, amanhã é meu aniversário Quero um abraço de todes Dona Rosa Ô Dona Roseta, parabéns Parabéns Dona Rosa Fala nisso, hoje é aniversário do Caju, cara É mesmo? É, parabéns aí Caju Homem não fala assim Hoje é meu nível Homem não fala assim, Caju Um abraço aí Caju Um abraço Caju O Geninho de São José Gente, esse negócio aí do Lélio Ter apelado e ir embora Foi combinado Lélio e Gustavo? Não Curto e grosso É, não foi Foi combinado? Não Aqui não tem nada combinado Eu fiquei puto mesmo Aqui não tem nada combinado Bom dia Lélio Isso de colocar o Fabrício Bruno Não vai dar certo Jogador que joga no Brasil Não aguenta o preparo da Europa A Argentina foi campeã mundial Com apenas Com apenas O Armani O Armani jogando Jogando na Argentina Todos os jogavam na Europa Alexandre de Datas É, e o Armani não era titular O titular não era o Martínez Ou o Rafa? A Argentina ganhou a Copa Com o Armani titular? Não Não Era o Martínez Pedro Lourenço O Lélio O aniversário de contagem É no dia 30 de agosto É aniversário também do Gabigol É E meu também Seu também É verdade É verdade Então é Lélio Gol Fala seus Nelson Gria do rádio Fernando Bairro João Pinheiro Só queria falar que meu passaporte está prontinho Pra ganhar o promoção Olha O malabão tá saindo na frente Aqui o Moisés Cristiano Falando aos trapalhões com Lélio Didi Rafa Dedé Mulambo Mussum Totonho Zacarias Participação especial de Serginho Tião Macalé E um nojento E o Wallace Que é o Sargento Pincel O Will Xavier Aqui ó Ô Lélio O pessoal esquece que o Roy Kine Só deu aquela entrada no pai do Haaland Porque o pai do Haaland Riu do Kine Quando ele rompeu os ligamentos do joelho Nada justifica Mas existe o outro lado da história Existe E o Kine falou que ia pegar ele no próximo jogo E pegou Dito e feito Deixa eu mandar um salve aqui rapidão Pra Graciane Henrique Que ouve o programa todos os dias Os filhos dela gostam de você Viu Serginho Um abraço aqui pro Lucas E pro Pablo Obrigado pela audiência Um abração Lucas e Pablo Ó muitas pessoas falando do Serginho comigo Se eu gostei do Serginho lá no programa Tá fazendo o maior sucesso Ele encaixou direitinho o Bililio Obrigado Encaixa com facilidade Ô Lélio Que Sampaoli o que Vai tomar na tampa do Giló É o Silva Não Mas beleza Cada um tem uma preferência Cara Normal Fala seus Mauro Cid Sei que a diretoria Não tem coragem Mas será que A dupla de Minas Nunca vai ter uma Postulante Até pelo menos Candidato a revelação Tanto técnico Que passa nos times Rodrigo de Santa Luzia Bairro Santa Rita É mas é um tema Realmente pra ser debatido Viu Rodrigo Há muito tempo Há muito tempo Parecia que o Ney Franco Seria o técnico mineiro E tal E não foi Mesmo ganhando Uma Copa do Brasil E uma Copa Sul-Americana Só pra lembrar O Kevin Richard Lá de Ribeirão das Neves Fala galera do Baba Que top essa promoção Quem sabe Realiza o meu sonho De ir ver A Inter de Milão Jogar Meu segundo time Do coração Quem sabe Isso Será Tem quem gosta Mas também tem quem não gosta Abraça aqui pro Reginaldo Ramos Que tá sempre super chat Mandando aquelas mensagens Carinhosas pra mim E pra todos E também pro Leonardo Eijota Que falou que eu sou Atualmente um dos mais feios Do rádio Ele falou Que é isso Que é isso Irmão do Gero Cabelo Não é não Anote aí O treinador do Vasco Será o novo O novo diretor E o filho dele Será o treinador Não sei quem é O Ramon Dias De treino De diretor Ah é no Vasco Será Será É o Emiliano Ele já Alguns jogos Ele é o técnico mesmo A beira do gramado E tudo mais Boa Hoje é de meu aniversário Também 43 Com cara de 38 Quase fácil No mesmo dia do galo Fabrício Do Sagrada Família Parabéns Parabéns Mandar um salve Para a galera Que está lá em Curitiba Ouvindo a gente O Wagner Lúcio Pinto E toda a galera Da Curitiba É o grupo lá De cruzeirenses Na capital paranaense Me lembra Curitiba Desses momentos Não quem lembra Um dia fatídico Totonha A dona Rosa Está brava Que você ignorou Ela para lembrar Do aniversário Do Caju Dona Roseta É Não Eu ia falar da senhora No final do programa Não Você cortou os parabéns Que a gente estava dando para ela Os seus 89 anos Sempre serão lembrados Para a gente Um abraço Dona Roseta Marcelo Oliveira Gente Ótimo técnico Mineiro Vencedor Por que não vai para o Atlético Perguntando aqui Já o que é o técnico Marcelo Oliveira Não né O Marcelo Oliveira Esteve no Atlético Foi revelado pelo Atlético E É Né Aqui no superchat Aqui ó O O Wilson Henrique Mandando um abraço Para a avó dele A Paula Esse sobrenome aqui Não vou ler O João Augusto Também O Lúcio Adriano Parabéns Dona Rosa Bruno Marques Também E o Glauco Gomes Falou que o Lélio Está ensaboado Hoje Acabou Acabou O Diego O Diego Fez um comentário Que eu queria que você analisasse Ele falou Cara Vocês são malas Para baralho O bombom caribe É magnífico Porque tem o magnífico Também Ele fez uma analogia Aos bombons Boa tarde Boa tarde Seus Lango Lango Aqui é o Ademir Alves Para mim todo castigo Para o América É pouco Ficou só com 40 mil da renda contra o Atlético Não quis vender o Martinez para o Cruzeiro E para o São Paulo Agora está com o jogador parado Time mediano Está pequeno Achando que é grande Pagou para jogar o campeonato mineiro Bem feita Abraçou Nossa mãe Está indignado O Inglaterra É tipo o Atlético de Vespasiano Se acha grande Mas todo mundo sabe Que é minúsculo André Luiz Falando da Inglaterra Foi ele que falou Viu Lélio Sou eu não E está falando merda O Galo podia trazer o Carlos Cavalhau Lélio Ele está dando sopa Debaixo do viaduto Ah não Debaixo do viaduto No mercado Não Não Essa história é de novo O Jorge é português Agora só português 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 Jordânia aqui Lélio Falou Não posso participar dessa promoção Pois não posso deixar o país Opa A Priscila também não vai poder Edilson Boca do Mineirão Agora sim O sonho do Givanildo Vai ser realizado O Galo vai chamar ele De quem? O Chivani O Chivani Oliveira? É o musquitão É tem uma notícia aqui Que o Vitor já foi pra Argentina Tem uma do Fernando Martins Miguel Também sobre esse assunto Tá indo lá pra Pra conversar com o Milito O Gênder É Elessandro Lá de Três Marias A terra do Tucunaré Ô Lélio O que você acha do rolão preto No Atlético Mineiro Técnico português Não Deixa ele estar aí Onde ele está Pra cá não Ô Lélio Manda um abraço pra minha véia Aí por favor Chamei ela pra almoçar aqui comigo Só aqui em casa Aí ela falou Só vinha se colocasse no rádio do Lélio Nós estamos aqui A família toda ouvindo vocês É a dona Antônia Obrigado Obrigado dona Antônia Um abração pra senhora E bom final de semana Se Deus quiser O Vanderson Silva Tá querendo saber Lélio Por que você está bolado hoje As pessoas estão reparando Lélio Que você está Tá meio bolado É porque Vai tentando Aparar arestas Daqui e dali E não está fácil Podia viajar com vocês Mas tenho medo de avião Eu não sou o Belchior Sou a Eliane Boi com medo de avião Vai de cruzeiro Queria viajar com vocês Mas tenho medo de avião Eu não sou o Belchior Eu sou a Eliane Belchiora Meu primo Você sabe que meu primo Cantava sabe como é Boi com medo de avião Aquela era boi Manda um abraço aí pro Pedro Menino palhaço Totonho Aqui é a Jana Menino o que? Menino palhaço A família de palhaço que ouve a gente A Jana é engraçada demais De manhã como é que é Como é que está Quando ele acorda Descabela o palhaço Criança O imbecil O animal O seu animal O seu animal Então porque tem Criança também Com cabelo atrapalhado Silvio Santos Criança do trabalho Não levanta o cabelo atrapalhadão? Aqui presta atenção Quando a gente lê uma mensagem Você presta atenção No que a gente está lendo Tá bom? Está dando uma nota Desde segunda-feira Após que ela está rindo Que ela é palhaça Tá bom viu Arroba Totonho Oficial Viu gente Jesus do céu Eu estava vendo aqui no Youtube A entrevista do Tião das Rendas Não entendi muita coisa não Paulo Henrique Do bairro Santa Tereza Lá no Rio de Janeiro Tião das Rendas Tião das Rendas Dando entrevista? Não Antiga né Pode ser a entrevista Que ele deu para Adriano Spinelli Lá na BH News É mesmo Tião é pobre Tião é Sabe Eu nunca vi isso não Manda um link para nós Eu não abaste para você Menino Lá no Rio de Janeiro Está bonito Com essa camisa Do New York Yankee E o boné de jogador de beisebol É verdade É bonito Abaste para você Saudade Saudade do meu amigo Tião das Rendas Já que vocês estão falando Outra denúncia Que também O visual dele Foi roubado Por quem andou roubando Seu quadro Não vamos ficar dando Palanque também Para ladrão de nome de quadro Que isso O que é isso O que eu falei Que é perigoso O que você falou Você falou que é um Você falou um negócio desse Você falou um negócio desse Aqui não é lugar para brigar Boa tarde Boa tarde Minha esposa Detestava vocês Principalmente o Diego Depois Não tem essa mensagem Do cara não Depois que ela cuidou Do Lélio No hospital Ela agora ouve em casa Quando ele está de folga Viu Só o Lélio que ela gosta Cristiane de Castro Beleza Boa aí Beleza Obrigado Totonho Você não está no stand up A rádio precisa rever Isso daí Eliseu Eliseu Um abraço deputado Eu sou fã do Lelinho Não é de hoje Curto ele Desde a época Ele tinha um programa Só dele na rádio Dos Carneiros Começava 4h56 Acabava 5 horas Era só uma participação Era um comentário rápido Mas que gerava Grande dor de cabeça Podemos imaginar Mais uma aqui Boa tarde Seus cueca vazia Melhor programa do mundo O voz de Anderson Silva Foi uma das melhores Contratações Adalberto Obrigado Ah garoto Acabou o que a bater Ixi Até melhor Você ficar quietinho Fechamos então O dinheiro Só queria fazer um comentário Sobre o Lélio Está chateado Por favor Ele fica chateado mesmo Tem essas Entraves Às vezes Ô Lélio Mas aqui é o programa Onde você fala a vontade A hora que você quer Você puxa a palavra E você é o dono do programa Né? Meu chapa Eu só Já expliquei Eu já expliquei Né? Que eu fiquei puto Porque o negócio Não foi comigo Foi com outra pessoa Cara E a pessoa Está ofendida Demais Então é complicado Ah tá vendo Porque tem que estar Fazendo uma ponte Entre ele E o cara E a gente Mas está pior Do que da vez do Depois do programa Eu vou te ligar Aguarde É É Isso aí É Rafa É Eu acho que o Rafa É minha Vacilou nessa daí Minha A culpa de tudo Nessa zorra é minha Você que levantou E o que mais Deu pala Foi assim Você que é o ancor Você deveria Cuidar disso aí Porque você já causou Dois problemas Para o Lélio Essa semana Por não estar sabendo Ancorar o negócio Cala a boca Serginho Vamos seguir aqui Vamos falar da loja Do Cruzeiro Meus amigos Te mostrar como é Que ancora Sua laela Chupa Sérgio Estou brincando Sérgio Você me abençoou Obrigado Fez fixe Eu estou te lembrando O negócio Estou igual o Milton Leite Aqui Deixa eu falar Da loja do Cruzeiro Do Shopping Partage Porque lá gente É a loja do Cruzeiro Onde você vai encontrar Tudo Eu disse tudo Do cabuloso Tem a linha Oficial da Adidas Com camisas de jogo Que você personaliza Na hora Camisa de treino Comissão técnica Shorts Agasalhos Bonés E uma infinidade De itens licenciados Do Cruzeirão Por exemplo Taça do Cruzeiro Tem lá Tem Tem boné Tem boné Moletom Tem também Copo térmico Copo tem também Abridor de garrafa Tava de churrasco E muito mais Gente a loja Está no segundo piso Do Shopping Partage Mas você pode comprar Pelo WhatsApp No conforto do celular Mande mensagem No 319 9527 3106 319 9527 3106 Loja do Cruzeiro No Shopping Partage Em Betim A Casa Do Torcedor Cabuloso Boa Guardex Queridões Vamos de notícia Bora Pode subir A informação quente Aí ó Quente Oi Oi Menino Jogador É cortado Após se recusar A quebrar O jejum Do Ramadã Um atleta Da seleção De base Da França Foi cortado Do elenco Sub-19 Francês Após se recusar A quebrar O jejum Do Ramadã A França Proíbe que seus jogadores Muçulmanos Jejuem durante a época De preparação De jogos A Federação A Federação Francesa Desconvocou Esse aqui é o nome Do cara não Tá Diego Vem não Tá bom Que eu que escrevi a notícia Trouxe É O nome dele não é esse aqui não Ah E você mudou a ordem da notícia aqui A seleção Concentrado Com o elenco Né Os retos Religiosos Deles aí Como é que vai ficar isso Pois é gente Pra quem não sabe No Ramadã Os muçulmanos Eles jejum Durante todo o dia E eles só quebram esse jejum Só na hora que anoitece Quando anoitece Como é que você ia fazer Rafa Se você fosse muçulmano Você ia respeitar o jejum? Bicho assim A partir do momento que você Nem água não pode tomar? Ah eu não sei Jejum Eu acho que Água deve poder Eu acho que é de alimento mesmo No deserto Lá não vai poder tomar uma água Agora assim É claro que a pessoa Quando ela Se torna praticante de uma religião Se ela segue aqueles preceitos Ao pé da letra Ela vai tentar se adaptar Mas ficar um dia inteiro jejuando Se o Gordex fosse logo Eles iam ficar amarradão Amarradão Eu vou comer um trem Eu ia ficar magrão Você nunca tentou um jejum intermitente Não pode sólido Gasoso ou líquido Incluindo água, soro Ou até mesmo fumar Não pode balançar as redes também Não tem vapes É comer e não pode nada Não tem nada Pode comer e nem beber e nem fumar É gente E para um jogador Que precisa de energia Para entrar em campo É isso uma época Também foi muito falado Da Inglaterra Por causa do Salah Que é egípcio E é muçulmano E havia toda uma preocupação Com ele E até houve-se Uma queda de rendimento dele Por causa disso tudo E qual que é o período Do Ramadã Quanto tempo que dura Diego Pesquisa para nós Só lembrar uma outra coisa A gente trouxe essa notícia No Barba A Bundesliga Adotou um intervalo Há um tempo já Durante os jogos Nesse período do Ramadã Para que quando bater a hora Da virada Da tarde para a noite Se o jogo estiver rolando O árbitro paralisa o jogo Para que os atletas muçulmanos Possam se alimentar No meio da partida Então assim É bacana isso Porque preocupa também com o cara Já deu o horário Segura um pouquinho E o cara come rapidão E volta a jogar Eu não sabia Cada Ramadã Cada ano é uma data diferente Mas esse ano É entre 10 de março E 9 de abril É, já está É um mês Do que a pouco termina Mas é osso O cara precisando De energia Se hidratar também Faz atividade física Não poder comer Enfim Mas a França Foi desrespeitosa É a prática religiosa Do cara É, mas tem que entender Os dois lados Também É difícil falar Da religião Da pessoa Mas o clube também A seleção Precisa de um cara ali Que esteja se alimentando Mas ele já pratica o esporte Assim há anos Ele deve estar acostumado Verdade Pode ser Tem que ver o desempenho dele Dos outros anos Os números dele É, ué Verdade Nesse período Tem isso também Bom, boa sorte aí Para o cara Olha o nome que o Diego botou aqui Como é que é? Não, não vou ler isso não Lê aqui, Totonha Lê esse garoto Só lê devagar Lê pra gente aí, Totonha É o nome dele mesmo É o Mamassu Não Mamá E eu sobre o nome Aí que é o perigo É o outro Mamachou Mamachou Lá, vá lá Deixa o abraço mais, querido A barriga não deixa, não Tem uma notícia Que o cara mandou aqui, Guardense Manda, sapeca Porque o presidente do Vasco Pedrinho Está proibido de frequentar o CT Cara, vocês viram esse negócio? É isso Lógico Mas quem? O cara tem que cuidar É da piscina Do cloro da piscina Não, não O presidente do clube O Vasco O Vasco tem um percentual da SAF Não é tudo da Da 171 Oh, 1777 O 71 É O Alélio Que mandou Foi o Hugo Leonardo Que mandou Coitado desses caras Para barrarem o Pedrinho Sai fora Não, o Vasco Proibido Proibido E outro Esse 777 E até dinheiro emprestado Para nós Do Vasco Pediram Sai fora Sabe Sabe como é que o Pedrinho Vai sair dessa situação, né? É Machucado Que deselegante Quem que é o Pedrinho Do Atlético, Lélio? Ué Já tá aqui mesmo É Pedrinho Né, Rafa? É o nosso aqui, né? Não vou falar mal dele Não, o empresário dele Fica chateado Com nós Aí ele vai mostrar Um aterrário Para nós Quem que é O presidente Presidente do clube É o Sérgio Coelho Só que o Atlético Tem o que? 24% 25% Das ações Agora que Voltando A questão do Pedrinho Tem uma matéria Do BolaVip Falando que não Houve essa proibição O Marco Vasconcelos Disse o seguinte O Pedrinho Não teve proibição Formal Para não frequentar O dia a dia do futebol O que houve Foi que nunca teve Abertura para isso A palavra proibido Foi forte demais Colocada de maneira Equivocada por mim Então não é que proibiram Só falar assim Não pode ficar zanzando E pentelhando aqui O dia inteiro Mas aí é problema Do Vasco Meu pai que sofra Meu irmão Todos os vascais Da minha família O azar é o deles Por isso que clubes Como o América O Fortaleza Eles estão resistindo Por quê? Porque eles querem Ter um parceiro No futebol Eles não querem Vender tudo Para uma pessoa Para controlar tudo Exatamente Boa Meninotas Vamos para mais uma notícia Aqui? Vamos Presta atenção Funcionário Rouba laptop Com dados De franquia Da NBA Da NBA Ó Welcome to the Space Jam Do you guys at the Space Jam All right All right All right Somak Sarkar Ex-analista técnico do Minnesota Timberwolves Foi preso nesta semana Nos Estados Unidos O funcionário foi acusado De roubar um laptop Com milhares de informações Confidenciais da franquia E estratégias da NBA Isso segundo a ESPN americana O que aconteceu? No começo de fevereiro O vice-presidente executivo da equipe Sarkin Gupta Deixou seu computador pessoal Em um escritório no Target Center Que é o ginásio do Minnesota Enquanto ele viajava Três dias depois Quando havia retornado Seu dispositivo não estava mais na mesa Esse aí é o cidadão Que teria afanado o laptop Do diretor lá do Minnesota Ó o Fernando Miguel É E em depoimento Ele disse que Ele esteve no escritório do chefão Porque estava tentando colocar uns dados no computador Ele pediu as informações Estava lá plugando os pendrives Arrumando tudo pra ele Só que eu esqueci de devolver o computador Olha que coisa Olha a carinha do É Mas tinha que tipos de informações aí Cara Tinha informações de tática Playbook do time Algumas conversas Com o pessoal da NBA Informações confidenciais Tipo de Estratégia de mercado Da NBA Você acha que eu queria vender isso? A possibilidade Não tem esse negócio de Espião Como é que é? Snowden Sai vazando dados dos outros Espionagem de empresa É Tipo espionagem industrial mesmo Isso aí Espionagem industrial É isso mesmo É cara O cara dançou né Bandinho desgramado Viu Lédio Minnesota que teve Kevin Garnett Você acha que é tu que tem aquelas picoteiras de papel na empresa? Você lembra disso? Ah lembro Eu tenho lá em casa Eu tenho também Não Eu trabalhava Eu mais um cachorro nessas empresas Fazia política de qualidade Tem tudo isso Os documentos são picotados Jogados no lixo Pra ninguém roubar aquele documento É Eu tenho essa maquininha lá Que é isso hein A polícia chegando Liga a maquininha Liga a maquininha Tem informações Joga o HD na churrasqueira E Liga a maquininha Ele é O cara machuca a mão O policial Por que você machuca a mão? Você já foi a picoteira A funcionária dele falando Foi a picoteira Você aguarda É gente Isso aí é bom Porque você tem que jogar documento Conta velha Pra não ficar rasgando a mão Talão de cheque Quando checava talão de cheque É mesmo né véi Ficava os canhôs Oito talões de cheque Em dois meses Picotava um bocado Nossa Esse playbook aí tem o que? O que que é? A tática do time Tática Jogada Jogadores observados também Deve tá lá Tem Ó nós vamos buscar o cara ano que vem Tá tudo lá né Prospecto de draft Um tanto de coisa aí véi É uma pasta do futebol É exatamente É a caixa preta Como dizem aí Do time de basquete É verdade O Biá tinha umas fotinhas Também né É É Ó Serginho velho É Se você tá falando Tá falado Ô Alfredo das Molduras Fala da madeireira oriental Pra gente Por favor Tota Vou falar da madeireira oriental Aí se liga aí meu amigo Você tá construindo Ou reformando E precisa de madeira Pra sua obra Então tem que conhecer A madeireira oriental Lá você encontra Madeiras de ótima procedência E qualidade Verdade meu amigo E não importa Qual a etapa da sua obra Na oriental Você encontra o produto certo Pra te atender Tá bom Do alicerce ao acabamento É do comecinho Diego Até no finalzinho Isso aí No começo você precisa do que? Tábua de pinos Eucalipto tratado Paraju Madeira pra deck E tudo pro seu telhado Diego Isso aí Totonho E na oriental Você tem os melhores preços E entrega rápida Na sua obra Ontem Totonho O Alex Ribeiro Ele mandou mensagem Aqui pra mim Ô Diego A oriental entrega Lá na ilha do Mangabau Lá em Félixlândia Entrega sim Em qualquer região De Minas Gerais Então anota aí o telefone 3382 19 55 Você pode mandar um whatsapp E pedir um orçamento Que você vai Ter o melhor preço garantido Anota aí o zap 98759 5671 Tem um instagram também Arroba Madeireira Oriental A madeira certa Pra sua obra Boa Boa menino Diego É que o Ildemar Neto Meu amigo Tá ouvindo aqui Falando que tem coisa interna Do time também Nessa mutreta aí Viu Lélio Gustavo Tem muita parada tensa Aí também Serginho deu o tiro No escuro Mas foi certeiro Viu Serginho Então pronto Então pronto Revelado o motivo Essa é a primeira preocupação Da pessoa Depois que eles lembram Das coisas de trabalho Não trouxe o Serginho Passado Se lasque Vamos pra mais uma aqui Queridões Temos duas informações Júlio César e Suzana Werner Reatam o namoro Costoso Parece que Suzana Werner E Júlio César Reataram o relacionamento Isso porque Suzana Publicou uma imagem Antiga com Júlio E na legenda Colocou a seguinte Declaração de amor Abre aspas Com o amor Da minha vida Desde 2001 Pra quem não se lembra Recentemente A gente falou Que no Barba Que eles tinham se separado Aí ficou aquele Disse me disse Se vai e volta Não sei o que E agora O amor venceu O amor venceu Gente Olha lá a foto dos dois Os pombinhos Ela é bonita Ela é bonita Desde sempre E ele O Júlio César Parece o Buzz Lightyear Parece Algo infinito O que é isso dele? O que é isso dele? Quem tem esse cara Buzz É do Toy Story O Astronauta Lembra do Toy Story? Eu nunca tinha visto Não Nunca vi Mas ela tá bonita mesmo Isso em véspera De fim de semana É a coisa mais gostosa Que tem Né Rafa? Nossa Você aproveita bastante Vamos arrumar Pousadinho A praia paradisíaca Aquela namorada De reconciliação Né? Isso Nossa Depois de muito tempo Algumas garrafas de vinho Né Diego Vai ser a primeira vez Que ele vai gostar Que as redes balançam É mesmo Olha o Ler Quase que os piuás É isso É ué Porque ele é goleiro Isso é verdade E aí vai acabando agora O inverno europeu Né Toton Aí já fica mais tranquilo Pra ficar Primavera Passa por ela na cozinha Passa por ela na cozinha Dá um tapa no bundão Aí Beleza? Aí Hoje tem Neném É desde manhã Você tem que esquentar É igual fogão a lenha Vai esquentando de manhã No almoço Tá quentinho Esquentar um tapa Nessa cara Rapaz Isso é o amor Rapaz É gente O amor venceu Vocês lembram da música Que as torcidas cantavam Pro Júlio César Aqui em Minas Gerais Qual que era? Qual que era? Não pode cantar Tem que mudar É tipo assim Júlio César Seu lindinho Sua mulher Já namorou O Ronaldinho Verdade Verdade Isso aí deve desestabilizar Né Ler Sei lá no meio do jogo Preocupado Os caras cantando Sobre a sua mulher Isso aí É sacanagem Depende Depende Se tiver tudo certinho É mas teve uma vez Que não funcionou muito não Por quê? Porque o Atlético perdeu Pro vermelho e preto É Meu Deus Aí esquentaram Não deu certo O que você acha Que o cara Ele fica mais nervoso E fala Agora que eu vou defender tudo Ou ele desestabiliza Desconcentra E ele pegou tudo nesse dia Viu? Vai depender Da relação dele Com essa esposa dele Ou namorada Se ela já Namorou outros caras O cara também Namorou outras mulheres O cara fica tranquilo O cara é poderoso Mas haver 30 mil pessoas Cantando isso pra você Não é normal não? Não sei Depende Às vezes Eu acho que se o cara Se o cara estiver Tranquilo com a mulher dele Ou a mulher tranquila Com o cara Nada abala os dois Agora se o cara estiver Com medo Inseguro Inseguro Aí nem precisa De uma torcida não Um vizinho gritar Aí lá vai Ele é trouxa Ele tá estabilizado Foi na linha Se o cara estiver tranquilo Ele fala assim Beleza Ele teve a vez dele Agora é a minha vez Agora é a minha vez Dê parabéns pra mim Eu tô pilotando É É gente Essas musiquinhas aí Tem várias né Nossa Tem outras Cantavam pro Amaral Quando ele jogou no Galo Alex Você lembra? Pro Alex também? Alex Alex Alves Danilinho Maldonado Maldonado também? Maldonado Nossa senhora Por que? Porque o Maldonado Era casado Com a filha do Vanderlei É Seria verdade É verdade Vanderlei Otário A sua filha Beijo Maldonado Aí depois ele trabalhou Com o outro Gênero dele Quebrou o Ops e o Tiger? Não Foi o Fabiano Foi o Fabiano Esse me quebrou As pernas dele E foi Putz É mesmo no treino Nossa senhora Que é surreal É Quem puxava o treino Era o Rincón O Luxemburgo Ficou todo zoado Na época dele de gala Ficou de cadeira de roda Ficou de cadeira de roda Mas o Poquejinho Não parava não Nelênio Ah isso aí Não Você joga com o pé Ou com a mão Ele já tava sentado Ele já tava sentado Pra ele Machucado E apontando pro alto Deu por tudo Tá certo? É Luxa Enfim Parabéns Uma pedra pra cima E um baralho Acho que tinha pro Roger Flores Também Tinha? Tinha Debra Sex É E tinha o Falcão Na história Ah é mesmo É o Rapa Ele rapava mesmo Olá lá Ela namorou com um padre Também Você lembra não? A Debra Seco É pô Ela saiu do Rapa Você imagina o Falcão O Falcão Aquela marufa dele Aí depois Ela começou a namorar Com um padre É um padre católico Da nova renovação carismática Que isso? Mas pode? Ex-padre Ex-padre Não, não sei Não, é padre do Pó da Moral Não, joia Mas isso aí Namorava Ah, eu não sei se era Sei lá Ele era da igreja O cara famoso Não, mas na época Não dizia ser mais Depois você vai ver Alguém vai mandar pra nós Renovação carismática Debra Seco De noite Ele pegava o curso Meu Deus Vamos pra mais uma notícia Aqui, gente Hoje tá indo Todas as esferas Tá Tá Não, não é esse não Pô Não é esse aí não Fogo na Bacurex Dele aí Vamos pra próxima Acho que vamos virar Vamos virar, sim Corta o microfone dele Até o final, vai Cartão azul pra ele, né Diego Cinco minutos calado Dez minutos Pó, pó Aceita desafio E vai encarar Vitor Belfort Nos ringues Após nocautear o ex-BBB Kleber Bambam Em trinta segundos A Celino Freitas Será uma nova luta Pela frente Popó resolveu aceitar O desafio do lutador Vitor Belfort E gravou um vídeo Dizendo que a luta Vai sair do papel Recentemente Popó vinha sendo Provocado por Belfort O marido da feiticeira Gravou vídeos Dizendo Que o boxeador Só batia em Galinha Morta E em Youtuber A luta entre os dois Ainda não tem data Pra acontecer Agora Léo e Gustavo Fato é que finalmente Vai ser um desafio A altura Pro Popó Rempeira É Com certeza Eu coloco O Vitor Belfort Como favorito Pra ganhar essa luta Olha só Favorito Não O Vitor Belfort É muito mais forte Do que ele Mas depende Léo Se vai ser permitida A reposição de TRT Ou não O que que é isso Ué Você não se lembra não Que Nosso menino Vitor Belfort É Digamos que Envenenava Né Ou seja A gente usava Usava um nós No motor do carro Tomava o suco Isso Reposição de testosterona Legalizada É tipo Os ursinhos gummy Quando tomava aquele suco Mas eu Eu acho que o Léo tem razão Aí o O Belfort é favorito Porque tem É mais alto É mais forte É mais novo E é lutador De boxe Também Apesar dele ter feito A carreira no MMA Lutar Lutar no boxe Pegou o Holyfield Recentemente E Primeiro Adversário Duro Que o Popó Vai enfrentar É verdade Porque só pegou Luindersson Nunes Pelé Pegou Júlio Dublê Dublê Bambam Isso aí não é lutador Agora vai pegar um lutador Eu acho que fica ali Cinquenta e cinco A quarenta e cinco É essa a conta Para quem? Cinquenta e cinco De chance Para o Belfort E quarenta e cinco Para o Popó É e o Popó Do jeito que ele falou No vídeo Tem o vídeo Tem não né? Cara é porque tem Dois arquivos aqui Eu até pedi para o Wallace Para ver qual que é O que está salvo aqui Qual que é o nome certinho Ele fala com Propriedade Deixa eu ver Fala pessoal Esse é um assunto aqui Muito importante para vocês Muito sério para mim Como lutador Eu vivo recebendo Vários desafios aí Um deles foi um De Vitor Belfort É um cara que está apagado Que está aí Na merda aí No mundo da luta Que ninguém gosta desse cara Ninguém vai com a cara desse cara É um cara insuportável No mundo da luta E me desafiando Até falando besteira Já começou a falar da minha vida pessoal Já começou a falar até Da minha estética Tudo Que faz Sabe aquela Aquela coisa agressiva Chata Ele começou igual a Bambam E pelo fato de ter começado Igual a Bambam Vai cair igual a Bambam Velho Eu aceito o seu desafio Eu vou te pegar Pode aguardar Então pode esperar Eu vou lutar Agora sábado aqui E por coincidência O cara é canhoto Igual a você Vou quebrar ele todo Num pau Para você ver Como vai ser fácil Te arrebentar Pode aguardar O seu desafio Eu aceito Epa Eu entendi ele falando Lélio Aceito o seu desafio O Popó Ele passa tão ileso Nessas últimas Passou Que ele está lutando De um em um mês Já Ninguém dá um soco nele Esse cara que ele vai lutar Que ele falou É um empresário Que resolveu Tipo o cara Não é lutador Não Ele falou Não Eu quero enfrentar O Popó O cara pagou Uma grana Ele está aceitando Pagando para apanhar Interessante isso Esse cara é masoquista Não é não Só pode ser É o primeiro patrocínio Que você toma o suco A não ser Que ele realmente Seja muito bom Um boxeador Mas eu De qualquer maneira Assim Quando ele falou isso Que está na merda Ninguém gosta Eu estou lembrando Como ele foi Criticado Quando a TV Globo Passou a transmitir O UFC Aí ele depois Da luta Lá no No Rio de Janeiro Gente Nós estamos Na Globo Vocês lembram? Ele começou a chorar Nós estamos Na Globo Quem? O Popó? O Vitor Belfort Não lembro disso não Se prestou Esse papelão Teve Foi muito criticado Na época É Prezepada Prezepada O Belfort Foi da seleção brasileira De boxe Luta De 84 quilos Mesmo o peso do Popó É o Vini Ah é? Vini Cardoso Mas o Popó Pesa isso tudo Qual que era a categoria dele? Ele engordou Para pegar o Bambam Estômago alto Ah tá Ele está com o estômago alto Lé É Então tá É mas Isso aí não Eu acho que o Popó Ele está correndo a passos lá Para tomar um cacete Eu acho que tá Eu gosto muito Fica folgando Pega o Pelé Pega o não sei quem O Dublê Pega o Bambam Não vai querer achar um Ele vai dar uma caída aí Acho que ele achou É igual esse Paul aí Jake ou Logan Jake Paul Que vai lutar contra o Mike Tyson Vai ganhar Quando é a questão? Do Mike Tyson? É a Júlio agora Júlio né Ele vai passar no Netflix Aí nós vamos apostar Eu aposto Consegui que vai tomar um cacete Fê Não A diferença é muito grande Ele pode O Mike Tyson É favorito Mas eu acho que ele vai perder Porque o O Jake Paul Ele tem uma envergadura maior Mais pesado Muito mais novo Tem metade da idade Se ele for inteligente Ele vai ficar ali Medindo a distância Cansando O Mike Tyson Lá pro quarto round Vai e comete o crime Lélio O Mike Tyson Tem 60 anos Ele não vai aguentar Ficar lutando Com um cara de 20 Com um ano Também tem envergadura maior Que o Popó Mas o Jake Paul É lutador Ele já tem 10 anos Que ele treina É o Bambam Não é perigoso De ele amassar O cigarrinho na boca Do Tyson É Eu não sei não Eu acho que não Se Se Esse cara Venceu o Mike Tyson Pra mim Vai ser Tão zebra É Quanto foi Do Anderson Silva Quanto foi Na vitória Do James Buster Douglas Em Tóquio Em 1990 Mas o Mike Tyson Eu acho que tem 58 Não É 58 É Já tá Dá pra lutar Dá pra lutar Aqui Ele pegou O Jake Paul Nocauteou O Tyron Woodley Que era um cara brabo Do UFC Do UFC É Peso Não sei se era pesado Não Mas médio Sei lá O cara Nocauteador Striker do UFC O Jake Paul Tirou ele pra nada É Anderson Silva mesmo Você perguntou aí É o Anderson Silva também Que isso gente Vamos aguardar as horas Eu acho que vai ser uma boa luta E aqui Só pra avisar Mulambo Aviso o animal do Totonho Que o cara da Débora Seca É cantor católico Não tem nada a ver com padre Nossa Ah tá Tem nada a ver com padre não né O Fábio não canta O Marcelo não canta Não, não, não Segue, segue Segue, segue Segue, segue Segue O cara é da igreja O cara é da igreja Nossa senhora Misturando alhos com bugar E o que que tem Você é da igreja Vamos falar da BRA Então o problema é esse Você tá viajando aí na maionete Ah deixa Falou que o cara é padre O cara nem padre é É Ele era conhecido como padre Aqui ó Você é servidor do governo do estado Não vacile igual o Totonho Pode ser vacilão É servidor Você sabia que você pode ter uma grana Recebendo Servidores contratados e efetivados Do governo do estado de Minas Gerais Podem ter diversos direitos Que estão sendo negligenciados Diferença de férias E ajuste do piso da educação Promoção e progressão FGTS Além dos direitos dos funcionários Da saúde e agentes penais Os valores recuperados Com cada ação Podem chegar a mais de 10 mil reais Então se você é servidor Pega o telefone Anota esse número Que eu vou te passar aqui Agora 319-8224-9748 319-8224-9748 Não perca tempo Servidor e corra atrás Dos seus direitos Meu filho Boa no intervalo padre Meu filho Vou botar esse papel Na boca do Totonho Melhor carneirinho Melhor carneirinho Vai fora carneirinho Vai derrubar Que é isso Do momento da partida Até o destino Existe uma jornada De desafios Para enfrentar a estrada O clima e a distância Você precisa de um caminhão Robusto e tecnológico Está na hora De criar novos caminhos Está na hora De um Iveco Sway Iveco Criando novos caminhos No trânsito A vida vem primeiro Assina Deva Sua concessionária Iveco Deva.com.br Páscoa feliz E recheada de ofertas É aqui No Epa Vem aproveitar Bacalhau site Peça o pedaço quilo 39,80 Arroz Agulhinha tipo 1 Carrijo 5 quilos 22,80 Ovos brancos Pente com 20 unidades 12,80 Ofertas válidas Até 24 de março Páscoa com economia De verdade E recheada de ofertas Tudo preparado Pra você Vem pro Epa Jorge Você é por aqui? Beto Que bom te ver cara Precisamos encontrar hein Terça-feira Pode ser? Ih rapaz Já marquei um cinema Na próxima terça Cinema de novo E na outra? Cinema Pô Então depois do filme Não dá Por quê? Vou ver outro Terça Irresistível Cinearte Seu programa de toda terça-feira Filmes incríveis A preços imperdíveis Em toda a rede Cinearte Garanta o seu ingresso Antecipado pelo site E na outra terça Jorge? Cinema né? Dicas de como a tecnologia atua por trás das telas E informações sobre como otimizar o seu tempo É no podcast Tecnoverso Tudo sobre as plataformas digitais E o que há de novo no mundo tech Na palma da sua mão Confira através do canal O Tempo Os episódios do podcast Tecnoverso A tecnologia por trás das telas Um oferecimento CBMM Tecnologia de Minas Gerais Para o mundo FM o tempo e a hora certa Oferecimento Cetra BH Gol Mídia Transfácil Sua mídia veiculada nos ônibus de BH Meio dia e cinquenta e um FM o tempo Barba, cabelo e bigode de volta Aqui na FM o tempo Na sua latinha nos noventa e um ponto sete No youtube ponto com barra o tempo E nos aplicativos também Sexta-feira vinte e dois de março de dois mil e vinte e quatro Ainda dá tempo inclusive de você participar Para ser presenteado do dia com ingressos Para o festival Pork Roll Vai lá no nosso site O tempo ponto com ponto BR E participe Ô Lelo Gustavo Aproveitando esta bela trilha de Europe Fala pra gente aí do drink tropical Porque o final de semana pede drink tropical Lelo Exatamente Rafa Já você curte fazer aquele drink especial para beber com os amigos? Então você precisa experimentar drink tropical Drink tropical é um gelo saborizado que chegou para dar um up na sua bebida Além de manter seus drinks gelados por muito mais tempo O drink tropical dá muito mais sabor ao seu copo Nos sabores água de coco Água de coco morango Maracujá Maçã verde melancia mel limão Laranja e gelo para cerveja É gelo para cerveja no sabor sal e limão Você encontra os produtos drink tropical nos melhores supermercados E também no Zé Delivery Conheça mais no Instagram Arroba drinktropicalbr Arroba drinktropicalbr Ou no site Drinktropical.com.br Drinktropical.com.br Rafa Boa Lelão Oi menino Lelão Lelão Você lembra o que acontece quando um time, um clube Ele muda as cores de alguma coisa religiosa internamente O que acontece Lelinho Dá muito azar Dá muito azar Então vou trazer uma notícia para você Nova camisa da Inglaterra gera polêmicas e críticas do primeiro ministro do Reino Unido A fornecedora de material esportivo Realizou umas mudanças nas cores da Cruz de São Jorge Padroeiro do país no novo uniforme da seleção inglesa Tá bom? Agora é uma combinação de azul, roxo e vermelho Antigamente era só a cruz vermelha e branca atrás da gola Agora é azul, roxo e vermelho Mudaram a cruz do padroeiro Então é, agora mais cem anos Amanhã a caixa Agora mais cem anos sem ganhar nada Parabéns Mas eu falo Não tinha que ser uma fornecedora americana de uniformes Para a Inglaterra A Umbro é muito melhor do que a Nike Sempre foi E por falar nisso, vocês viram, né? A Alemanha também mudou Depois de 70 anos, não é a Adidas mais É a Nike também É sério Palha de 2027, né não? 70 anos, hein? É, vai mudar É, vai mudar Vai mudar, vai mudar Assinar o contrato e tudo mais Nem combina, né? Você olha pra camisa da Alemanha e é Adidas, pô É, Adidas Verdade Quando o galão pintou a santa Ficou o quê? Num jejum bravo? O que que aconteceu? Jejum? Foi parar na segunda divisão Jejum no 71, amiguinho Até o orelhão Até o orelhão pintou de preto Então eu não vou falar que a Inglaterra Pode ser rebaixada na Eurocopa também, pode? Já foi na liga da China Já foi, né? Então, meu Deus do céu Coisa só que é extremamente chata, hein, Diego? Muito obrigado Ai, ai Será que tem alguém que quer falar com a gente aqui? Ah, sempre tem alguém, né? 3-9-1-7 O que será? O que será? O que será? Ah, agora pode ser também que vem falar de outras coisas que o Diego não quer que fala hoje, hein? Será? É Alô Ah, se você ficar lembrando, as pessoas vão falar, né? Não, mas você sabe É, Totonho É, Totonho Para com isso, cara Por favor Mas não sou eu, não Eu tô falando por causa disso mesmo Já tá me dando uma dor de cabeça Eu já falei fora do ato com você Já falei Ô, Lélio Eu tô falando por causa disso mesmo, senhor Ué Então não vou atender ninguém, não Então não comenta Se você não quer que ninguém comente, animal Ah, tá Então você espera o cara entrar aí Oxi Tá atacado hoje, né? Nossa, eu tenho vontade de Você não tem um taco de beisebol Tá, eu não sei Vou levar o meu pra deixar aí de presente aí Qualquer coisa vai ser na pancada É Mete o taco na boca Bate com a muleta mesmo É, Lélio A parte de cima Mas bate no Sérgio Que tá mais pedo Bate o taco na boca dele, Lélio Ó, apareceu um filho de Deus aqui Alô Alô Quem é? Ah, Dona Rosa Quem poderia ser? Ah, não sei Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade São tantos anos de vida E quem é? Ah, quem será? Obrigado, obrigado Portuga Parabéns Parabéns, Dona Rosa E o Tocão em querer me ocultar Eu sei que eu tenho que sair do Cajú Eu sei que eu tenho que sair do Cajú Nunca A senhora tem brilho A senhora passou neutrox no cabelo A senhora tem brilho hoje Putz Pô, minha vontade Dei vontade de chegar aí na rádio Mas dá uma Não sei não Pode vir, Dona Rosa Eu te ajudo Ela me ama Eu conheço a senhora Ô, Dona Rosa Só deu bola fora aí no programa Nunca vi outra coisa Que isso? É Dona Rosa Essa sessão que tá no rádio, pô Dona Rosa No aniversário da senhora Os convidados Eles sopram a senhora Na hora do Parabéns Olha, sobe Não tem que soprar a bolinha? Não, também Cabe soprar Ô, também Cabe soprar Ô, também O sonho da mulher Sopra que ela tá quente E é O sonho da Dona Rosa De consumo Pegaram o Diego Não, o Totói não O Diego Vim cá O Diego Olha aí Olha o erro aí, Dona Rosa Tá pensando em mim É, Dona Rosa Aí eu Chegando Eu chegando em Sarzeda Eu suco nessa Atrás da senhora Nesse pé de manga Que só tem no sacado Ah, bom, bora Nem tem pé de manga mais Ah, agora Vai ser muito na piscina Ô, Dona Rosa Ó, parabéns pra senhorita Tudo de bom Deus abençoe Nós temos que vazar Porque o horário já deu aqui Curta o final de semana E o seu aniversário também Um beijo pra senhora Dona Rosa Senhores, vamos embora Salute Antes, só relembrar Amanhã reprise às 11 da matina Ok? E o seguinte O negócio Negócio seguinte Presenteado do dia Com os ingressos aí Pro Park Row Leonardo Fernandes De Oliveira Leonardo Fernandes De Oliveira Fica de olho no seu zap aí Meu filho O promocional vai te mandar os ingressos Bom final de semana pra todos Juízo Se acalmem E na sequência tem um F7 Tchau Tchau Obrigado pelos fones Liga na FM O Tempo Ainda hoje você vai ouvir 4 da tarde Direto da redação 5 da tarde O Tempo Esporte